Estou aqui hoje com um anônimo que vai falar um pouco sobre corrupção no exército, sua experiência passada. Então, pode falar, por favor. Eu sou um militar aposentado, né? Passei, eu tive uma carreira de 32 anos no exército. De que ano a que ano, senhor? Foi de 71 a 2001. Certo. E eu comecei minha carreira numa cidade aqui do Nordeste, que não vou citar. E encerrei numa cidade que chama de Fronteiriça, né? Num quartel Fronteiriça, aí no Norte. Eu também não gostaria de citar qual foi a cidade do Norte. Eu vou contar também alguns casos de lá, né? Algumas situações, né? Certo. Eu... Logo... Eu ainda... Porque você entra no exército e você... Até três meses incorporado. Aquela incorporação obrigatória, né? Que você entra como soldado obrigatório, 18 anos, né? Aham. Então você... Lento militar obrigatório. É, aquele que você incorpora e você... Até três meses, você é tratado de conscrito. Não é nem tratado de soldado, né? Aham. De conscrito. Depois de três meses, aí você conclui o tal do período, chamado de período básico, né? Tem vários períodos, né? Que ele chama, né? Período básico, período de aperfeiçoamento e tem... São quatro períodos. Aí com três meses, você... Você aprendeu aquelas coisas de hierarquia, tirar serviço, os primeiros... Aprender a ajudar os primeiros tiros. Aquilo você tá pronto pra fazer aquelas coisas básicas e já tirar serviço, né? Com arma, né? Aqueles... Aquelas sentinelas do quarto e do aquilo. As coisas. Então com três meses, você... Já é chamado... Passa a ser chamado de soldado e tem... Normalmente tem uma coroação, uma festinha, né? E segue. Aí você já começa a se chamar de soldado. Aí depois de um ano que você fica e vem a baixa, aí você tem aquela vaga, né? De acordo com a necessidade, alguns querem a necessidade também dos quartéis, você engaja. Chama de soldado engajado, né? Aham. E o soldado engajado também varia muito de tempo em tempo, porque não é década, é portaria, né? Cada tempo, por exemplo... Eu acho que atualmente ele deve estar ficando em seis anos, né? Completou seis anos, o cabo e o soldado, ele tem que ir embora, né? Como também o oficial temporário, né? Não pode passar mais do que isso. Porque é portaria, né? Aí você engaja por um ano, aí depois engaja por dois e até completar os seis anos. Então o que acontece? Eu, no meu período de... Eu ainda era, não era nem engajado. Eu acho que eu já era engajado aí por volta de... Eu entrei em 71... É, foi em 72. E eu tinha um comandante, esse comandante era um major, nessa primeira... Nesse primeiro quartel que eu servia aqui no Nordeste. E era no tempo da situação pesada, né? Que o exército... No tempo da ditadura. Certo. E eu vi muitas vezes, rapaz... De repente eu estava ali por dentro do quartel, porque eu trabalhava num setor de rancho, né? E normalmente o pessoal de rancho fica mais tarde para servir a alimentação ou dos soldados, ou dos sargentos, ou dos oficiais, né? Porque tem refeitório de sargentos oficiais e tem refeitório de soldados, né? Então normalmente essas pessoas ficam mais tarde dentro do quartel. E várias vezes naquele tempo eu via entrar viaturas, né? Aqui é uma viatura, carro, né? Ou com pessoa com um capu na cabeça, ou homem, ou mulher, né? E uma certa vez que um... Porque dentro dos quartéis, onde tem a burocracia, se chama de sessão, né? São repartições, né? Como sala, né? E tinha uma sala que era um local de arquivo. De todas as versões, todos os documentos que iam se procedendo e ficando antigos, ficavam com um arquivo ali. E tinha um soldado antigo, coneteiro, que ele era o responsável por essa... Por esse quartinho, essa sala, né? E ele ali botava a coneta, ele ali abria, ele fechava, ele organizava. Aí eu, de repente, vi entrar aquela viatura, aquele carro, né? Dessa vez com uma mulher muito bonita, autônoma, muito bonita, capu na cabeça. Aí foi pra o gabinete desse major comandante, né? Aí daqui a pouco, saíbeu uns três ou quatro, aí abriu essa salinha e botaram lá pra dentro. E a primeira curiosidade não foi minha, foi de outra. Daí eu, naquela inocência tal, tinha algumas frechinhas e a gente olhou pela brecha, né? E a gente via lá por dentro, né? Uma moça muito bonita, num pau atravessado, né? Ela amarrada de cabeça, pelas pernas, né? E eles passavam a corda. Eles ficavam passando a corda assim, na vagina dela, de um lado pro outro. Tava torturando, né? Tava torturando, né? É uma primeira passagem, né? Isso era que ano, mais ou menos? Sim, 72, por aí. E teve mais coisa, né? Aí, eu fui seguindo minha vida e passei, eu, mesmo que o soldado, passei a faculdade. Fui pedir pra sair, mas como eu tava numa sessão que meus serviços eram muito importantes, né? Pra eles, aí um capitão disse, não, rapaz, fica aí que você vai ter o curso de caba aí, você faz e depois você acaba. Na época, o dinheiro era até bom, né? E eu tava ali, eu não tinha profissão, nada. Ele disse, e aí, rapaz? Eu quero ser dono do meu destino. Eu quero... Eu tinha passado em engenharia mecânica na época, né? Aham. Aí eu fiquei pensando, mas engenharia mecânica é integrar o período de estudo. Aí, eu quero ser um engenheiro mecânico, quero ser um profissional dono do meu destino, né? Quando eu tô gostando, se o cara me gritar, eu vou embora. E onde eu tava, eu não podia ser, né? Eu tinha que me sujeitar, por exemplo, eu... Na época, eu era um soldado, já fazendo faculdade, ia fazer faculdade. E você se deparava com um garoto novo que vinha da escola como sargento, vai vir um oficial temporário, e não tinha nem o... Não tinha o... O curso superior, né? Uhum. Mas, pelo que ele era, você tinha que se sujeitar a eles, né? E aquilo, você vai ficando meio intrigado consigo, vai ficando meio revoltado, né? Mas a necessidade falava mais alto. Aí o cara, não, fica aí, vai ter o curso de capa, vai ter... Mas, peraí, mas eu não tenho... Eu tenho que frequentar... Não, não penso que eu sei que frequentar as aulas, não. Vai de quando, no dia da próxima, você vai lá e depois... Aí dá um jeito. E assim foi. Quase eu não frequentei. E saiu minha nota de cabo. E com pouco tempo, eu fui promovido a cabo. Quase sem ter aula nenhuma. Certo. Aí, foi seguindo, tal, 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 tal. E eu, já acabo. Aí, outra vez, fui lá. Ó, vou embora. Não, fica aí, porque, tal, tal. Vai ter agora as provas de sargento, só que sargento já é a nível nacional, né? Uhum. O cabo... Para você ser cabo, as provas são a nível interno. É nível dentro do quartel. Naquele quartel que você está, né? Não requer prova de concurso nem a nível nacional, né? Sargento, não. Sargento, você já é a nível nacional. Você se inscreve na época. E as melhores notas vão para Três Corações, Minas Gerais e faz o curso de um ano lá, né? E lá, se passar, vai... É designado para as unidades de todo o Brasil. Aí, eu disse, vou embora de novo. Aí, fui lá de novo. Era outro cara. Não, tudo... Eles pensam no interesse deles, né? Uhum. A unidade do que eu fazia. Porque o que eu fazia não era qualquer um que sabia fazer, né? Era uma coisa especializada, né? Como você sabe, como mecânico, né? Um bom datilógrafo. Na época, não era nem computador, né? Sim. Eu era um ex-datilógrafo, né? Era a época do governo Médici, né? É. Quando o cara... Você até fazia... Você era um bom datilógrafo. Você fazia uns testes. E esse teste era publicado em boletim. E ia para Brasília. E você recebia lá uns diplomas de negócio. E você ganhava ponto. E tinha até gente. Porque eu lhe falei que o cabo... O soldado engajado e o cabo não tinham estabilidade, né? Uhum. Então, por causa de alguma especialidade assim, tinha alguns que podiam. Passados seis anos, né? Eles esticavam para nove. Aí, com jeitinho... Porque você era um bom datilógrafo. Era um bom motorista. Era o motorista de um coronel e aquilo. Ia até nove. Aí, depois dá um jeitinho. Aí, você... Engajava para a doze. Já passava de dez. Já estava estabilizado. Não saía mais, né? Sempre daquele jeitinho, né? Uhum. Mas não para todos, né? Aí... Eu disse... Não, rapaz. Eu vou embora. Não dá para mim, não. Aí, mais uma vez. Não, vai ter o curso sargento aí. Você faz. Você passa. Eu disse... Não, rapaz. Não que tem um cara aí que está fazendo licenciatura em matemática e não passa. Como é que eu, que só tenho... Estou começando agora. Vou passar. Não. Mas eu vou. Eu vou. Eu vou ficar, vou fazer. Aí, fiquei mais um ano, né? Aí, não sei se por felicidade ou infelicidade. Eu passei. Não, não. Nesse ano, eu não passei. Era que ano? Isso já era em... 76. Tá. Já era o Geisel, né? É. Aí, eu não passei no concurso. Mas vi que não era o bicho dos cabeças como pintava, né? Tá. Aí, eu disse... Olha, como eu não saí na época. Agora, a situação está meia brava em casa. Porque eram 11, né? Comigo, né? E eu era o segundo mais velho. Aham. Eu disse... Não, eu tenho que me sujeitar ficando por aqui. O dinheiro indicava que era bom, né? Era razoável na época. Mas não dava minha independência, né? E também, o tempo, eu ia ter que sair fora, né? Aí, eu disse... Não, eu vou tentar inover esse negócio. Mas vou me preparar. Aí, me... Tentei. Me preparei. E, nesse local que eu estava, 800 candidatos, só eu passei. Aí, fui, né? Fui fazer o curso em Minas. Logo, já começou eu por aí. Eu tinha direito à passagem, tinha direito à ajuda de custo, né? Pra fazer o... Já que eu tinha passado, né? Uhum. Tinha uma férias, né? Já para... Mas, ninguém me falou nada. Ficava tudo caladinho. Aí, chegou um amigo meu e falou... Não, rapaz. Eu deixo que eu vou fazer isso pra você. Um sargento que tinha experiência, né? Você tem direito a isso, 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 a isso. Eu vou bater em cima, vou... E ele fez tudo pra isso. Graças a Deus, eu fui. Aí, eu não sei. Eles, calando sobre isso, o que acontece com esse dinheiro. Se esse dinheiro é desviado por outra coisa. Ou é porque é maldade mesmo, pra não ajudar, né? Uhum. Só sei que eu fui, né? Aí, fiz o curso. E fui classificado na unidade de São Paulo, né? Fui classificado na unidade de São Paulo de ponta. De o quê? Eu não entendi. Unidade, que a gente chama, é no quartel. A gente chama unidade, né? Tá. Aí, eu, quando terminei o curso em 80, eu terminei em dezembro de 80, aí, me classificaram num quartel, dentro de São Paulo mesmo, ali por trás da Assembleia Legislativa. Certo. Vocês estavam entendendo, né? Sei, sei. Pronto, ali atrás. Ali era um cinturão de quartéis, ali. Onde tem o ginásio Ibirapuera. Antigamente, aquilo era um... Vários quartéis, fazendo um círculo, né? Aham. Juntinho com o ginásio Ibirapuera. Porque tem o ginásio Ibirapuera, tem o poliesportivo. Eu não sei... Você tá em São Paulo, né? Sim, sou de São Paulo. Você conhece bem ali o Parque Ibirapuera, a Assembleia Legislativa. Sim. E por trás da Assembleia, não tem um quartel bem comprido, que ele é um pouco meio baixo, e tem um... Na entrada, tem como um gradeador, assim, uma figura assim, um guerreiro lá do Oriente, né? Não sei se você conhece bem. Sim, sim. Aqui chama QG Quartel General. É QG. Quartel General do Sudeste, né? É ali onde fica o comandante, o general comandante do Sudeste. Ali são três generais juntos. É o general de quatro estrelas, o general de exército, né? Comandante do comando militar do Sudeste. É um general de três estrelas, que é de região. Comandante da segunda região. E o comandante... Um general também comandante da segunda DE. Tudo agora é junto dentro de uma instalação só. O DE, o que ele significa, DE? É divisão de exército. É porque é exército, né? Região militar e DE, que é divisão de exército. Certo. Aí vem depois regimento, que hoje em dia não existe mais, porque regimento são três batalhões, né? Não tem mais. Regimento eu acho que só terá agora no tempo de guerra. E depois do regimento vem os batalhões, que hoje em dia só tem batalhão, que são cinco companhias, né? Cada batalhão tem cinco companhias. Tem as três de fuzileiro, um de apoio e uma de comando. Hoje em dia deve ter outras modificações aí, mas é basicamente isso. São as subunidades, que chamam de subunidade, né? São companhia dentro de um batalhão. Entendeu bem? Aham. Então, o que acontece? Eu fui para um quartel que, na época, esse cinturão que era colado ao ginás de Ibirapuera, ficava... Era uma vila de oficiais. Eu não sei se conhece ali a rua Abílio Soares. Ah, sei, sei. Então, ali subindo Abílio Soares ou descendo, ela vai sair ao lado da Assembleia de Guilhaterra. Então, naquela Abílio Soares, primeiro vinha o polio esportivo, aí subindo tinha uma vila militar dos oficiais, aí subindo um pouquinho, assim, o segundo BPE, que era o segundo batalhão de polícia do Exército, aí um pouco mais para frente tinha a companhia de comando da região, aí ia dobrando, tinha o 11º Esquadrão de Cavalaria, aí arrodeando tinha o QG da DER, aí ia descendo mais... Já ia fechando a roda, né? Sim, conferência. Aí tinha a vila dos oficiais da DER e dos oficiais que estavam no Quartel General, aí fechava no ginásio, né? Aham. Aí o que acontece, um caso interessante, eu estava num quartel desses aí, servindo num quartel desses aí, e eu fiz um curso especializado e eu era emprestado ao Quartel General. Aí eu trabalhava numa sessão no Quartel General, entendeu? Certo. Mas eu não era de lá, eu pertencia a um desses quartéis do Cinturão, mas eu ficava grande tempo do ano emprestado ao Quartel General, trabalhando numa sessão lá dentro. Então, o que acontece? Você lembra bem qual foi o ano que Pita se candidatou a prefeito? Mas foi... Deve ter sido 95 ou 96. Ah. Foi por aí. Que Maluf disse aquela frase. Se ele não for o bom prefeito, nunca mais vota em mim. Nunca vota em mim. Certo. Ali foi interessante. E você viu que o Pita, o Pita bombou, né? Aham. O Pita ganhou, ganhou o primeiro turno, e quando ele ganhou o primeiro turno, que se preparou para o segundo turno, estourou uma bomba, que foi o negócio dos precatórios. Ah, tá. Você lembra qual é essa história dos precatórios, né? Ah, tá. Tô lembrando. Porque os precatórios é uma coisa que foi criada por Maluf. É um golpe, né? Que o mentor dos precatórios é Maluf, né? Uhum. E aí ele espalhou para Miguel Arraes, né? Miguel Arraes pegou a boquinha, foi Miguel Arraes, ele, Miguel Arraes, mais uns dois que eu não tô lembrado mais. E grande parte das coisas que Maluf fez foi tudo com o empréstimo que ele pegou fora e com esses dinheiros precatórios, né? Que ninguém sabia. O dele entrava, ele pegava a tanto, né? Pois é, ele pegava a 10%, né? E vendia a 4, 5% e fazia fundo de caixa, né? E fazia aquela aberração em todinha e desviava, né? Uhum. Aí o que acontece? O Peter já tinha ganho o primeiro turno, aí buzinaram no ouvido do PT, né? Eu não lembro de quem foi do PT. Não sei, foi de Mata, ou foi... Foi de um caso que foi jesuíno. Aí disseram, porque foi o seguinte, pra você entender. Se não, você entende. Acontece assim, porque esse cinturão, esse cinturão, ele é uma... É uma área nobre dali, né? Uhum. É uma área muito nobre ali. Aí o que acontece? Eu tava nesse quartel general, e em vez em quando você sabe que tem aquelas datas de solenidades, né? Dia de vitória, né? Dia de patrônio, dia do exército, tudo aquilo. Então, sempre tem o quê? Tem uma formatura, tem uma solenidade, né? Uhum. Tem uma solenidade, e normalmente, onde tem solenidade, tem um coquetel, né? Isso é normal, né? Mas normalmente você... Dá verba própria, não existe verba destinada a isso. Mas sempre se dá um jeito, né? Não sei de onde ele arruma, mas dá um jeito e tem a festinha. E sempre, pra essas festas, nunca faltou. Com o Maluf, bombava. Com o Céssia, bombava. Aí eu tava uma vez lá, rapaz, aí os caras do rancho, né? Que é da parte de alimentação. Como é que se faz? Como é que vai ser essa festa aqui? E tal. E sei, meu irmão, que era a choradeira danada, mas sempre no final, era uma festa de arromba. Era um coquetel de arromba. De onde aparecia, ninguém sabe. Era cinquenta, cem grade de Coca-Cola, de refrigerante, de uísque, aquelas comidas japonesas, de ostra, aqueles negócios. Era tudo. Era uma beleza. Tudo dado, né? Por esses caras, né? Chegava o Maluf, anda pra lá, cinquenta grade de guaraná, de cerveja, de fanda, de tudo, né? Tudo vindo por esses caras. Aí, rapaz, eu tava em São Paulo, nessa unidade, aí, por causa desse curso que eu tinha, eu gastava a disposição do Quartel General, né? Certo. Porque eu tinha, tava precisando lá, não tinha, eu não tinha nem o curso, eu tinha um estágio, né? Mas o estágio ajudava, né? Não em tudo, mas ajudava no serviço dessa sessão que é dentro do QG. Aí, como eles achavam que, mesmo eu com o estágio, mas eu era um cara muito bom, aí eles disseram, vamos propor uma transferência sua, porque o meu quartel ficava assim, cobrando, né? Cobrando eu de volta, né? Porque eles estavam perdendo o elemento, né? Sim. Não é? Porque o comandante, não tem interesse nenhum, ele tem um elemento no quartel dele, no efetivo, e aquele cara tá emprestado a outro, ele tá com a falta ali, né? Então, para ele, não tem nenhuma vantagem. Então, sempre há aquela cobrança, né? Pra pedir de volta, né? E o cara também vai pra lá, já com o tempo também marcado, né? Pra voltar. Aí, ele, olha, vamos fazer o seguinte, pra ninguém ficar cobrando, pra ninguém mais e não perder você, vamos propor uma transferência, aí você é transferido desse quartel pra outro quartel, que era companheiro de comando, né? Companheiro de comando da região. Aí, eu passava a ser do próprio quartel-general, né? Uhum. Aí, isso foi feito. Só que, nessa época, eu... eu não estava com a família lá. Minha família estava no Nordeste. Certo. E... O quartel-general, como eu falei, é lá embaixo, lá atrás da... da Câmara, né? Da Câmara de Deputados, de... Não. Assembleia Legislativa. Legislativa, é. Isso. Aí, a gente ficava o dia todo lá no quartel-general trabalhando, mas o refeitório, o local de dormir, era lá em cima, ali na Bissora, em cima, que era onde ficavam as instalações da companhia, né? Aí, você terminava o expediente, você ia pra lá e você tomava banho, aí lá mesmo tinha o local de refeição, tudo aquilo. E... Tem cama, tem armário, tem... Onde tomar banho, tudo aquilo. Aí, começou... surgiu um papo. Chegou um tal de um general, Aquino, foi classificado pra comandar o comando militar do sudeste num tal do general Aquino. O cara muito bom de papo, tá e tal, revolucionador, tá e tal, né? Aí, começou... surgiu um papo que iam fazer naquela área ali, né? Aquela área ia ser toda derrubada, ia ser toda derrubada e que o exército ia ser derrubado, ia ser feito um colégio militar e que ia ser o maior colégio militar da América Latina. Onde? Basta o do exército, né? Basta os do Brasil, né? Os colégios militares que já tem no Brasil, né? Ia ser o maior e melhor e mais bem aparelhado da América Latina, segundo eles diziam, né? Aí... Isso já era que ano só pra gente localizar? Mais ou menos. Isso foi nessa época mesmo, eu acho que 95, 96. Certo. Ou foi na segunda metade, 94, foi naquela campanha de Pita. Certo. Segunda metade, 94, ou foi 95, 96, nesses três anos aí. Aí, começou esse papo, né? Iam fazer esse colégio militar, mas quem ia fazer, bancar? Quem ia bancar era Maluf. Porque Maluf ainda tava, Maluf ainda tava como prefeito ainda de São Paulo. Só que Maluf tinha tanta certeza que ia fazer Pita que ele garantiu, entendeu? Olha, eu tô garantindo porque eu, né? Ele sabia dos precatórios e tudo isso, ainda tava abafado os precatórios, Ninguém sabe de nada ainda. Eu sei que eu vou fazer o Pita, né? E eu, junto com o Pita, a gente vai garantir. Mas só que o seguinte, vazava tudo e a gente sabia. Isso tudo que eu tô te falando é nas conversas, nada de prova a gente tem, né? E você, a gente tá ali dentro do sistema, a gente vê, né? E, daqui a pouco, você via lá no Código General, aí, chegou um coronel transferido. Esse coronel veio de onde? Esse coronel, ele veio do Coelho Militar de Fortaleza. Pra quê? É porque ele vai ser o coordenador de, vai dar toda a infraestrutura, porque ele tem a prática lá do Colégio de Fortaleza, ele que vai coordenar tudo. Aí, daqui a pouco, outro. E esse aí? Não, porque esse outro também vai ajudar, porque tá, aquele papo, né? E aquele monte de, que a transferir, ele ganha de graça e por lá. Ele fazia nada. Aí, o negócio é sério mesmo. Aí, daqui a pouco, fizeram uma maquete linda, porque o Quartel General, ele tem um salgão assim, né? E tem uma escada que é bem ampla. Aí, fizeram uma maquete linda do Colégio Militar, piscina, três, não sei se era três torres, era duas torres de prédio, de dez andar cada um, né? Tudo garantido por Maluf. O exército não ia ter despesa de nada. Aí, aí ficou sabendo que Maluf disse o seguinte, olha, General, o que eu quero de vocês é o seguinte, derrube tudo isso aí o quanto mais rápido possível, deixa a terra, o terreno planado e deixa o resto com a gente. Eu vou fazer aí colher militar, melhor da América Latina, vou equipar, aí vai ser botado aí os filhos dos oficiais, os filhos de vereador, de deputado, de político, né? Tá. Vocês, porque os oficiais de São Paulo, eles moram num prédio ali na São João, né? Quase todos os oficiais do quartel-general e muitos outros moram num prédio muito grande ali na Avenida de São João, ali perto do Itiranga. Um prédio antigão, mas moram lá. Aí disse, vocês vão sair daqueles carfóvulos, aí vamos fazer aqui um prédio pra coronel-general, político, amigo de político, isso e aquilo. Esse outro prédio aqui é pra tenente, capitão e essas coisas. Nada de sargento, nada de subtenente, nada de sargento, nada de... Não tem isso não, né? E vai ter vai ter quadra de esporte, vai ter piscina pra cada prédio e vamos fazer um piscinão, um piscinão tipo olímpico pros alunos e nós vamos divulgar, isso é maluco, né? Uhum. Divulgar que esse povo que vem pro Ibirapuera vai usar esse piscinão. Aí a gente mesmo ficava gozando, né? Mas é até engraçado. Um general lá no prédio dele, ali pertinho, no qual ele é militar com piscina pra alunos, pra tudo isso e deixar o povo lá da zona leste um monte de pobre vir entrar pra piscinão como é o piscinão de rama. É até engraçado. Uma piada, né? Mas eles vão divulgar isso. Aí, rapaz, o que acontece? Estoura o negócio do... não sei quem estoura o negócio dos precatórios, né? Certo. Aí já começa o negócio tremer na base. Mas acontece que antes de eu falar sobre esse problema tremer na base, teve um caso interessante. Como eu lhe falei que a gente morava, trabalhava lá embaixo e dormia em cima onde tinha as camas, armários, eu disse... Aí um dia, rapaz, a gente estava de serviço e esse general determinou, ó, vai lá em cima, derruba tudo, pega tudo que for de armário, joga em cima de caminhão, bota onde estiver, não quer nem saber. Aí, general, e o pessoal de serviço tem que tirar as coisas de dentro, não quer nem saber. Tira tudo, eu quero tudo tirado, eu quero terreno planeado, eles vão derrubar, vai passar catrepilha, daí tal. Aí eu estava de serviço na casa de um cara desse, de um general desse. Aí quando passei o serviço que cheguei nessa companhia onde tinha o alojamento, meu armário, cadê meu armário? Não, levaram. Aí tinha cara que guardava lá dentro, né? Guardava leite, guardava lata, guardava iogurte, tudo. Meu amigo, os que acharam, acharam tudo amassado, tudo derramado, certo? O meu, eu fui encontrar lá pro lado do Cambuci, não sabia nem onde estava, como estava, tive que arrombar, não tinha chave, assim. Aí, ele disse, porque no Quartel o general também trabalha muita gente que mora na cidade do interior, né? Eles terminam os pidentes à tarde, cidade que não é muito longe, eles viajam, né? Eles viajam pras casas dele e vêm de manhã, dá pra pegar aqueles estrentes aqui, dá pra chegar de manhã no quartel. Aqueles que moram mais distante, não. Iam dormir, como eu te falei, na companhia lá em cima. Aí, esses que moravam muito distantes, trabalhavam no QG, que era do QG mesmo. Moravam muito distantes, que dormiam na companhia, lá em cima, como é o meu caso, porque eu estava lá, minha família estava no Nordeste, né? Eu estava providenciando pra levar eles daqui do Nordeste pra São Paulo. E o que eu fiz, né? Eu fiz em 94. Aí, o... Estou me perdendo aqui. Deixa eu me encontrar aqui. É, antes estava naquela eles retiraram... Sim, sim. Aí o... Aí o que acontece? Aí ele disse, não, mas como... Aí começou aquela bagunça e levaram pro coronel, o coronel leva pro general, porque o general determinou que tivesse isso, tira de todo jeito. Aí, os caras chiaram, poxa, e a gente que mora fora? Dormir ali, agora vai dormir aonde? Aí levaram pro general. O general disse, vamos fazer o seguinte, aquele prédio lá no final que era da ADE, que era o... o... o coronel general da ADE, vamos deixar somente ele em pé. Derruba o resto, tudo que ele é lá no finalzinho mesmo, por um tempo, deixa ele em pé e faz um alojamento pra esse pessoal lá. Esse general, você pode citar o nome? É, é o Aquino. Ah, tá. É o Aquino. Hoje ele deve estar na reserva. Aham. General de Exército. Depois eu vou lhe contar o desperdício dele. Aí, tudo bem, aí foram pra lá. Aí botaram os amadudinhos, meu amigo, aí não providenciaram água, banheiro, nada. daqui a pouco, meu amigo, a Ferdentina entupiu o banheiro, faltava água, tudo escraxeando. Aí a gente que não estava lá, aí chegava de manhã pra se trocar, aí via aquela catinga lá e os caras xoxiando, né? E ninguém podia, só falava e levava e os caras não, não queriam nem saber, né? E foi levando. Aí vamos voltar aos precatórios. Como, como o Peter já tinha ganho o primeiro turno e com a margem muito grande e não tinha estourado ainda os precatórios, aí o Malufo dizia, tô tranquilo, né? E o negócio da obra tava girando, né? Certo. Tava indo de poupa a poupa. Toda a programação do pessoal do Exército, o TN já tava todo planeado, tudo, né? Aí não sei quem que buzinou na imprensa, levou o PT, o negócio do precatório, aí começaram, em cima, né? Aí começaram a apertar o Maluf, aí já começou a sobrar pra campanha de de pita. Mas, parece que o precatório, que o Malufo é mestre nisso, né? O Malufo é profissional, né? É um político... Talvez, eu vou até futuramente perguntar pra você sua opinião. Quem é mais profissional, se é Malufo ou é Lula? Quem é mais que você, no seu ponto de vista, depois a gente vai mudar. É, com certeza o Maluf, né? O Malufo é campeão, né? Eu tenho minha dúvida, viu? Depois nós vamos fazer um paralelo. Mas vamos continuar aqui. Quem é que é mais picareta? Aí, tudo bem. Aí, parece que o negócio não ia dar muito problema pra pita, nem pra Malufo, os precatórios. Mas, rapaz, não é que lá dentro desse terreno tinha umas árvores centenárias com mais de 20 metros de altura, que eu não sei qual é a qualidade da árvore. Não sei se era Mulungu que era, Palmeira o que era. Não era Palmeira, não. Eram umas 10, porque eram, antes era um campo hípico, sabe? Onde os generais treinavam os cavalos, né? Então, tinha essas árvores muito altas, centenárias lá. Aí, os caras derrubaram com tudo. Nossa. A catrapilha passada derrubaram com tudo. Olha. Aí, um negro, tum, na boca do PT. Aí, um negro foi lá filmar tudo aí, meu amigo, a partir daí o negócio pegou fogo. Aí, foi pra imprensa e lá lá, ele já foi, tal, 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 tal. Aí, foram descobrindo. Até aí, o PT não tava muito por dentro do negócio do governo militar, não, sabe? Aí, começaram a divulgar e bababá, 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 e o Pita quase que perdia a eleição por causa disso e estourou o precatório. E, o que acontece? Quando foi em 2001, 2001, quando eu tava numa cidade da fronteira, você vai pra essa fronteira obrigada a ficar dois anos, agora não, agora tá pra quatro. Aí, você, quando cumpre seus dois anos, se você quiser ficar lá, você fica. Agora, cumpriu dois anos, você escolhe, eles dão cinco quartéis pra você escolher, sabe? Então, localidade, né? Cidade. Pra você escolher. Aí, em Brasília, eu tinha saído de São Paulo pra essa, pra esse quartel no norte, né? Pra fronteira, como de Tomacão da fronteira. Eu tava em São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, eu sou daqui do nordeste, né? Aham. Inclusive, eu tô na Paraíba. Eu era daqui, minhas origens são todas aqui. Aí, o que acontece? Quando chegou a época, terminou dois anos, porque vai uma turma, passa dois anos, aí vem embora, aí vai outra, né? Vai outra pra lá, substituir. É assim, né? Fica transferindo assim. Se vai duzentos, daqui a dois anos, aí vai, aqueles duzentos sai, volta, produzcanta e vai mais duzentos pra lá. Aí completou meus dois anos e de companheiro, nós viemos a escolha, mandaram escolha cinco localidades. Aí em Brasília tinha um tal de um general Guilherme, que ele era um gordinho baixinho, sabe? E ele tinha um apelido, o nome dele era Toquinho da Maldade. Olha. Porque o negócio dele era só prejudicar os interesses de subtenente pra baixo, né? Tá. Coronel, general, nada disso não, mas pra baixo mesmo, tudo que ele podia complicar, ele complicava, né? Atrasava ver todo mundo. Isso era que ano? Isso já foi no final de 2000, né? Certo. No final de 2000, quando eu já tava saindo da fronteira, né? Aí eu botei, né? Disse eu botei, ó, eu vou botar pra minha cidade, ali pertinho, Vô Pessoa, Recife, Natal, por aí pertinho. E outros também fizeram, outro que tava do Rio Grande do Sul também, né? Sabe o que é que o cara fez? Porque você, eles mandam com antecedência, você chama de telegrama, né? Nós chamamos de radiograma. Certo. Brasília mandou esse radiograma pra os quartéis onde ele tava, pra gente responder, volta pra eles, em Brasília, eles analisam, né? E vê onde ele pediu, e vê se tem vaga, e transfere. Isso caía tudo na mão desse Torquim da Maldade. Aí esse Torquim da Maldade eu olhava assim e dizia, ó, esse aqui, quando foi, por exemplo, pra Manaus, ele tava em Recife. Agora ele completou, ele agora terminou os dois anos dele, agora ele tá voltando, ele tá botando, pedindo pra Recife, uma pessoa natal. Ah, eu vou botar ele lá no Rio Grande do Sul. Ah, fazia de propósito, né? Propósito. Tá. Só que comigo ele se deu mal, né? Por quê? Porque eu pedi pra cá, aí ele disse, ah, tá pedindo para aí, vai tal, eu vou botar ele lá pra São Paulo. Olha. Só que eu tinha saído de lá, né? Sim. Eu tinha saído de lá. Como eu já tinha tempo pra me aposentar, quem é que perdeu com isso aí? A nação. Porque, veja bem, se ele tivesse me botado pra Paraíba, bem provável que eu tivesse ficado mais tempo nativa, né? Porque eu tava na minha localidade, né? E esse general Guilherme, o sobrenome, senhor? É, o nome de guerra dele é Guilherme. Tá. Ele chamava de Toqui da Maldade. Certo. Lá em Brasília, né? Então, você tá entendendo? Quando eu tava saindo da fronteira, e nas cinco opções que me deram, eu escolhi unidade perto da minha raízes, se ele me botasse pra cá, provavelmente, eu não ia pedir reserva, né? Exato. aposentadoria naquele ano, eu ia pedir, né? Mais tarde, né? Como ele me botou pra São Paulo, mas ele não sacou que eu tinha saído de São Paulo pra lá, né? Ele foi pelas origens, né? Ah, o cara nasceu lá, é de lá. Aí, o que aconteceu? Se eu tivesse vindo pra cá, eu tinha ficado mais tempo aqui, tinha sido, era mais um elemento, né? Naquele quartel, né? Não pensava em outro, o exército ia gastar menos, né? Porque eu já tava aqui mesmo, né? Quando eu fosse pedir reserva de me aposentar, eu já tava aqui mesmo, não ia ter despesa, né? Certo. Porque quando a gente se aposenta, por exemplo, eu sou daqui, e eu tô servindo em São Paulo, né? Quando completa meu tempo de serviço, eu peço aposentadoria, o exército, ele não paga, ele manda meus troços, as passagens, né? Minha, da minha esposa, meus filhos, né? Eu não tenho despesa nenhuma, ele manda, quando você declara, ele vai morar, né? Nesse caso, se ele tivesse me mandado pra cá, ele tinha pago somente, né? Minhas passagens, meus móveis, tudo pra cá, pra, pra aqui, pro Nordeste, né? E aqui, quando eu ficava na reserva, o exército não ia ter despesa nenhuma mais, né? Porque eu ia permanecer aqui. Ele me mandou pra São Paulo. quando chegou em São Paulo, eu disse, puxa merda, aí não vou ficar, não vou mais levar minha família pra São Paulo mais. Porque como eu sabia que ele tinha me negado aqui pro Nordeste, eu disse pra minha família, olha, eu não vou mais ficar, eu tenho meu tempo já, meu tempo de militar terminou, eu vou me aposentar, eu vou lá pra São Paulo só pra fazer um teste. se ele me botarem no quartel general, na função que eu tinha antigamente, e eu vou ver se dá pra eu ir segurando, segurando, até eu sair capitão, porque eu sou segundo-tenente na reserva, né? Eu aguento, vou aguentando até sair capitão, aí pode até ser que estude depois e leve minha família de volta pra lá de novo. Porque minha família, em 2000, no final de 2000, minha família veio embora pra minha terra, entendeu? Uhum. porque ele já tinha me classificado em São Paulo, eu fiquei lá até o fim do ano, porque eu não podia sair de lá antes de 21 de dezembro, mas a família podia, né? Tá. Aí eu, dia 31 de dezembro, 2000, a família já tava aqui no Nordeste, eu vim de férias e fui me apresentar em janeiro, em fevereiro, em São Paulo. Quando cheguei de São Paulo, rapaz, peguei uma peça rara, que era comandante da companhia de apoio ao quartel-general. Aí, eu me apresentei e disse que tava indo trabalhar no quartel-general. pra que eu fui cair nessa besteira? O cara disse, tá, tudo bem. Aí o cara, tão, correu no quartel-general e disse, assim, pode ter um papo lá, tá e tal. Aí o general lá do quartel-general disse, não, mas já tá previsto ele vir pra cá pro quartel-general. Aí esse coronel disse, tudo bem, tudo bem. E eu fiquei aguardando, né, que ele me mandasse, ele me chamasse e me mandasse, olha, se apresenta lá no quartel-general. Que nada, meu irmão, o cara ficou enrolando. O cara ficou segurando, segurando, aí eu cheguei, liguei pro quartel-general para a sessão e falei pro chefe, olha, assim, assim, aí o chefe levou para um coronel que era o subcomandante do coronel, do general, né, que era o comandante do quartel-general. O chefe da sessão foi até um coronel mais antigo, porque não tinha general pra ser subcomandante, né, do quartel-general. Porque o quartel-general é um general de quarta estrela, de exército, que comanda. E o subcomandante dele é um general de brigada, que é o mais baixo, né, porque tem general de exército, general de divisão e general de brigada. General de exército comanda exército. General de divisão região militar. De brigada comanda as brigadas. Então, normalmente, tem um comando no Rio, tem um comando em São Paulo, tem um comando em Pernambuco, tem um comando na Bahia, né. Então, cada um desses é um general de quatro estrelas, general de exército que comanda. E o subcomandante dele é pra ser, pelo previsto, na função, é um general de brigada, mas, normalmente, não tem. Aí, quem que ocupa? É o coronel mais antigo daquele quartel que comanda. Aí, meu amigo, é uma babança que não é mole. É uma babada. E quem vai, interessante, porque quem comanda é o mais antigo. Tá. mais só vai os babões. É uma babada. Porque existe isso também. Mas, pra você entender melhor. Então, depois eu entro nessa aí. Pra você entender. Aí, o... Eu tava falando do... Me ajuda aí. Não, você parou nesse comandante que, quando você foi se apresentar pra voltar... Sim, sim, sim. Aí, eu liguei pra sessão, né, que tinha no QG, e disse, olha, vocês falaram com o general, o general disse que era... Não, falaram pro coronel, o coronel falou com o general, e disse que é pra eu ir pra ir. O general chamou esse comandante da companhia de apoio ao quadril general, ele disse que ia me mandar, mas eu tô sabendo aqui que ele disse que não vai mandar, não. Não vai cumprir a aula do general, não. Então, vocês se viram aí. Aí, o cara foi nesse coronel. O cara da sessão, né, lá dentro do quadril general, onde eu devia estar, foi lá falar, coronel, ó, foi previsto a tal, foi chamado esse coronel aqui, foi determinado, ele disse que não vai mandar, não, o cara não. Aí, o coronel disse, ah, tudo bem, eu vou ver isso. Aí, sabe o que aconteceu? Isso passou mais ou menos uma semana, de repente, eu tô lá de manhã, eu dormia lá, que a família não foi, aí recebi um recado desse coronel, aí lá no gabinete dele, ele já me olhou, enviasado, né, vá lá no quadril general, se apresente lá, se apresente ao coronel falando e tal. E eu não sabia de nada. Cheguei lá, era esse coronel subcomandante, aí ele disse, você vai trabalhar na sessão tal, 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 tal. Eu disse, mas eu não, eu tenho o custal, assim, 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 não. Você vai trabalhar na sessão tal, 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 porque ela tá bagunçada e você vai ter que botar em ordem. Um negócio que não era da minha função, um negócio que eu não fui treinado praquilo, o outro saiu, deixou tudo bagunçado, já era negócio ligado com o de lá, com o comando de lá. Tá. Já que eu não posso segurar ele aqui, pega o que tiver mais de podre aí, bota ele. Bota ele. Aí eu cheguei e disse, ó, tudo bem. Coronel, não adianta eu vir pra essa função, porque já que o senhor quer consertar tudo aqui, tá bagunçada. primeiro que não é a minha função, eu nunca trabalhei nisso e que eu já tô entrando com o requimento pra reserva. E eu queria que o senhor me desse o meu 10 dias de trânsito, porque quando você é transferido tem pra você arrumar casa, né, aquilo, tudinho que tem. Contrato de família. Ele, não. Esse negócio se acerta lá com o comandante lá da companhia de apoio. Aí eu voltei pra lá. Aí quando cheguei lá ele me chamou de novo. Aí senta aí. Aí me esculachou. Como é que você não tem vergonha, você jogando fora 32 anos de carreira. Isso é um golpe. Você não é daqui aquilo tudinho, né. E eu, e eu pensando assim, né, mas rapaz, só eu e ele sozinho, né. Eu disse, mas rapaz, eu dou aqui, eu dou um de dois daqui, faço com que esse cara levanta aqui, eu dou um chute no meio dos cornes dele aqui, só ele aqui, ninguém viu, ninguém viu, eu digo que ele me atacou. Pensei mil coisas na cabeça. E esse cara, mas eu vou aguentar. Aí rapaz, de repente, juntaram os dois e disseram, olha, não manda ele pra cá, ele vai embora mesmo, não manda ele pra cá não. aí o subcomandante lá perguntou, ele já entrou mesmo com requerimento pra reserva? Aí esse coronel disse, ele já entrou, mas ele tem que entrar até o dia 15, porque é o seguinte, era um negócio, era muito bagunçado, aí não sei o que foi, o que aconteceu. Aí, foi o seguinte, todo mundo tivesse tivesse o tempo pra se aposentar, né? Por exemplo, eu tô com meu tempo, fiz 35 anos de serviço, tô com meu tempo pra me aposentar, então eu decido que quero me aposentar. Então eu tenho que fazer um requerimento. Aí ele fez o seguinte, pra não entulhar muito lá em Brasília, não atrapalhar, vamos fazer o seguinte, quem entrar com requerimento pra se aposentar, por exemplo, nós estamos em janeiro, né? Hoje é 14, né? 14. Se você entrar até o dia 15 do mês com esse requerimento e ele chegar em Brasília até o dia 15 do mês que você entrou com o requerimento, no dia 31 de janeiro você obrigatoriamente tem que publicar no diário oficial a sua reserva, você se aposentando. E para isso, o comandante do quartet que você tiver ele tem que fazer um um elogio contando toda a sua vida, a sua trajetória na vida militar. E o batalhão onde você estiver tem que desfilar em homenagem ao comandante e a você. Entendeu? tudo bem, até aí é bacana, tudo é bonito, né? É um reconhecimento, né? Aí esse cara pegou não me mandou para lá eles combinaram e disse para o seguinte, já que ele entrou mesmo, segura ele aí e dá a pior função que tiver para ele aí. Olha mesmo. E até aí não tinha motivo, por que que eles estariam retaliando o senhor? Não, não tinha motivo nenhum, é porque ele achou ruim, porque eu cheguei e já estava entrando com o requerimento para ir para a reserva, porque eu tinha tempo. se tivesse me classificado aqui no Nordeste não ia pedir reserva. Eu ia continuar, até porque eu ia até capitão, né? Exato. Mas como eu ia estar lá não tinha vantagem e estava na mão dessas peças ruins e esse cabra era tão ruim, ele era tão ruim esse coronel que ele já estava na quarta mulher e ele fez aniversário durante esse tempo que eu estava lá, ele fez aniversário nem a quarta mulher compareceu, nenhum filho dele compareceu. Aí teve um cara que chegou naquela época, em 2000, pegou o contra-cheque dele e me... Olha aqui o contra-cheque dele. Vamos dizer que naquela época um coronel ganhasse 5 mil reais. O cara... Olha quanto é que esse cara está recebendo. O cara estava recebendo 470 reais, meu amigo. Porque o resto tudo ia para as mulheres. Tá. De pensão, de coisa errada do cara. O cara era peça ruim. O cara era peça ruim. Tá. Só atrapalhava. Aí que acontece. Eles dois se juntaram e disseram, não, deixa ele aí e bota ele numa função bem ruim. Ele vai para a reserva, mas vamos pegar no pé dele. Aí, rapaz, essa unidade estava... eu não sei se você conhece o quartel, o Hospital Geral do Exército ali no Cambuci. Conhece? Sim. Ele fica no alto, né? Ali por trás tem umas instalações que foi da Marquesa, não sei de que, de Santos, sei lá, alguma coisa. É uma instalação bem antiga. E quando eles derrubaram esses terrenos aqui, que eu te falei, perto de Ibirapuera, eles foram procurando um canto para ir botando os quartéis, né? E a companhia de comando foi exatamente para um desses prédios velhos lá. E a rede de esgoto era feita de tijolo, tijolo, aquelas placas por cima e aquelas caixas de esgoto, né? De gordura, também de tijolo bem fundo que quase cobriu um homem. Aí, tinha um capitão lá meio doido que estava meio queimado. Aí, botaram esse capitão para chefiar o pelotão de obra, chama de P.O., né? O pelotão de obra é um grupo que todo o quartel cria com cabo soldado. Normalmente, é um terceiro sargento ou um cabo chefiano, pela necessidade, né? Aí, é dez, vinte, trinta, depende do soldado, para fazer todo tipo de obra, né? Aí, pintar a parede, levantar a parede, essas coisas, de pedreza, essas coisas. E outras coisas. Chama de pelotão de obra. E, normalmente, é chefiado por um cabo e os soldados são os executantes, executores. Esse capitão já vinha de algum canto e era problemático, esse coronel botou ele para chefiar o pelotão de obra. Joga ele para lá. Aí, o que é que eles fizeram? eles pegaram e disse, joga esse cara para ser auxiliado o capitão. Me botaram para ser auxiliado desse capitão doido. E por azar meu, rapaz. E esse capitão, quem que era o pode falar o nome? Eu não lembro o nome dele, não. Não lembro o nome dele, não. Era um capitão meio, estava meio perturbado. Que não tinha nada a ver, ele está ali, né? Naquele, no pelotão de obra, não tem nada a ver. E me botaram lá para eu chefiar o pelotão de obra, sendo auxiliado do capitão. Aí, o... estourou. Sei que uma pedra dessa, aí dos paredes lá da rede esgoto, o tijolo dentro caiu, né? Fechou dentro e água não passava. Aí, estourou a caixa de gordura. Aí, o que é que eles fizeram? Eles chegaram e me chamaram e digam, vá lá no quartel general, nesse jipe aqui, e pegue... Não tem essa empresa que se desentope, Que é tipo uma serpentina, né? Aham. Bota aquele... Com água e vai, né? É uma bicha assim, como uma serpentina que vai rolando e vai entrando e vai, né? Sim. E levanta tudo. Não sei se você já viu isso. Sim. É esse escarpipa, né? E tem um troço lá que é como um esferro que vai botando. Ele diz, vá lá no quartel general e pegue lá uns entupidorzinho que tem lá. Mas era uma bichinha fraquinha, né? Era uma bichinha sem potência. Aí, no ex-pelotão tinha um cabo meio também, meio doido. Aí o cabo, pum, rapaz, entrou dentro, entrou na... Nessa caixa de gordura e botou essa serpentina. Mas ele começou a ligar da etapa e ela bicha não fazia efeito porque o negócio era bem uns 10 metros na frente e que tinha caído da parede toda, né? Não tinha como. Não tinha nem a do caminhão desentupia. Tinha que abrir mesmo a desentupia. E a caixa de gordura com quase mais de um metro, um metro e meio de fundura que deu no pescoço do cabo, deu aqui quase no peito do cabo. Aí o cabo tentando lá, tentando ver se desentupia, não conseguia. Aí o coitado, rapaz, pegou ele com a farda, né? Fardado com a farda militar. Com um tênis, né? Porque no Peralta de Alba trabalha mais ou menos assim. É aquela roupa e um tênis, aquilo, para se ver à vontade. Aí o Bobzinho, rapaz, pegou um pedaço lá de ferro, de vagalhão. Aí foi enfiando ali naquela manilha, né? Dentro da caixa de gordura. mais nada. E ele foi, eu vou tentar. Aí daqui a pouco, rapaz, ele estava com a cabeça tudo dentro, sumiu dentro. Feze. Porque aquilo era feze que vinha todo canto, era comida do rancho, tudo, né? O cabo sumiu. Aí daqui a pouco, passou bem uns dois, três segundos ali dentro, dez segundos, aí subia. Todo melado. Aí os outros soldados vêm achando graça, o cabo está morrendo de rir. Isso é que é o cabo que eu quero, isso é o que funciona. E eu olhando, ele disse, meu Deus do céu. Aí, rapaz, eu fui dizer, capitão, porque eu tinha tentado muitas vezes com a bombinha e não resolvia, né? Eu disse, capitão, essa bomba não vai resolver não. Rapaz, para que eu falei isso? Mas que ele já estava doutrinado, né? Já estava orientado, olhou para mim com aquele olho regalado. se você não quer ajudar, não atrapalha, suma daqui. Eu não disse uma palavra e fiquei na minha, né? Aí, o que acontece? Eu disse, ih, rapaz, o negócio está pegando. Aí, você sabe que nós temos que ser esperto, né? Aí vazou para mim o seguinte, que esse coronel chegou e disse, disse, olha, proíba, esse cara não pode pegar em telefone aqui dentro, ele não pode ir no quarto general e está proibido. Certo? Aí, amigo, né? Tum, vazou para mim, né? Disse, é o bobo, é bobo, né? Aí vacilaram, aí eu, tum, liguei para um amigo meu que era do QG, quartal general, o cara tinha ligação direto com Brasília, entrou em contato com um cara que foi comandante meu em Brasília, certo? E eu disse o que estava acontecendo, o cara disse, fica tranquilo que eu ligo hoje de noite ainda para a casa do seu amigo, vá para lá que eu ligo, eu ligo da minha casa para a casa do seu amigo. Isso dentro de São Paulo, né? Por quê? Porque depois disso, o que aconteceu? Esse capitão começou, começou a me impressionar, aí um dia ele chegou e era meio expediente, e todo, tocou ordem, Quando eu te deu o toque de ordem para todo mundo ir embora, numa quarta-feira, que só ia ter expediente até meio dia, ninguém me falou nada. Quando foi meio dia que tocou ordem, que eu me preparei também para sair, aí ele chegou para mim e disse, olha, você não pode sair não, o capitão, né? Por quê? Você vai pegar o pelotão de obra todinho, vai descobrir as casas assim e assim, então, tá, 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 e tudo bem, tudo bem. Capitão, eu posso ir falar uma coisa? Pode. Eu não vou, não. O que você louco? Você não vou, não. Sabe por que eu não vou? Porque daqui a dois dias eu estou indo para a reserva. Se quiser dar parte de mim, pode dar. que conversa é essa? O que você faz daqui a dois dias para a reserva? Vai se aposentar. Ou, porque eu entrei aqui. Ou você está enganado, aí riu, né? Você está enganado. O coronel segurou seu processo. Eu não te falei que até o dia 15 o cara no dia 31 do mês tinha que ir embora? Não foi? Não. Não é o que eu te falei? Sim, sim. Porém, se você entrar depois do dia 15, você só sai no dia 30 do outro mês, de fevereiro. No dia 29 de fevereiro. Então, ele tem a prerrogativa, de nove dias para analisar o processo, o requerimento, né? Se tiver algum problema, ele manda voltar e manda corrigir. É uma prerrogativa dele, né? O artigo 14 do regulamento diz isso, o prerrogativo do comandante. Mas ele abusou da prerrogativa, né? Porque o processo, o requerimento não tinha problema nenhum. Eu entrei com o requerimento no dia 3 de janeiro de 2001. Foi protocolado, certo? Foi para a mão dele. Ele segurou o processo, o requerimento até o dia 19 na mão dele. Aí, no dia 19, ele deu o despacho para a sessão mandando corrigir um negócio que não tinha nada a ver. Aí, já tinha passado o prazo, né? De dia 15 do mês, né? Aí, eu não sairia mais no dia 30 daquele mês. Eu só podia sair no dia 28 de fevereiro. Aí, ele ia passar mais um mês de pouco me sacaneando. Entendeu? Certo. Só para me sacanear. Aí, foi quando eu tomei conhecimento da coisa e eu comecei por baixo dos panos a mexer, né? Mexer, conhece o meu colégio, daí tal, daí tal, daí tal. Aí, eu fui na sessão, tirei requerimento, fui no setor de saúde, tirei cheque. Através de amigo, de soldado por baixo do pano, mandei levar até o general, mandei despachar através do SEDEX, liguei para Brasília, liguei para esse coronel, esse coronel, eu disse, coronel, não deixe chegar na mesa desse general Toquinho, não. Toquinho da maldade, não, senão, ele não assina. Só sei que isso, de um dia para o outro, chegou em Brasília, o cara fez o que tinha para fazer, publicou no Deuro Oficial, quando foi, de madrugadinha, o cara chegou, eu estava lá, o cara me chamou, perante, olha aqui o rádio, dando a sua transição para a reserva, e o coronel disse, aguarde que amanhã chega no quartel o rádio oficial. Aí, esse coronel, eu já sabia, né? Ele disse, beleza. Isso já era que dia? Isso, isso já era, isso já era no dia, isso era vinte, era vinte e oito, vinte e oito de janeiro. Tá. Não, vinte e oito de março. Ah, de março, então. De março. É porque eu fiz uma alusão aqui, né, de meia, né? Tá. Porque eu só entrei em março, né, porque eu, eu saí da, da fronteira em, no final de dezembro, mais terei férias, depois terei trânsito, me apresentei lá em, em março, né? Em primeiro de março. Primeiro de março, me apresentei, disse que, tava entrando pra reserva, no dia três de março, já entrei com requerimento, no dia cinco de março, já tava na mão dele, né? Não tinha motivo pra, até o dia dezenove, tá na mão dele, né? Aham. Aparecer. Aí, eu recebi, aí, quando chegou, rapaz, aí, ele passa, nesse dia que chegou, o radiograma, no quartel que eu tava, que era o quartel desse coronel, ele, ele foi lá pra uma audiência, lá com o coronel, com o general, lá no quartel general. E só chegou, porque ele, ele sabia, olha, só chegou a noite, né, lá na, na companhia dele, que comandava. Porque ele podia, de lá mesmo do quartel general, ir pra casa, mas ele disse, eu vou passar pra lá, pra tomar conhecimento de alguma coisa, né? Porque o, o chefe da primeira sessão, mesmo que ele não esteja presente, tudo que chegar, tem que botar lá em cima do birô dele, pra ele tomar conhecimento, né? Uhum. Aí, como tinha esse radiograma, e com urgência, tem que fazer um, um, um elogio pra mim, né? porque no outro dia, daqui a três dias, né, eu tinha que estar indo pra reserva, né? Aí, quando ele chegou lá, que viu aquele, aí o cara disse pra mim, botou mais em cima, assim, né? Em cima de todos os documentos, o meu ficou em cima. E o cara me contou, que quando ele viu esse radiograma, ele quase dava um infarto. Né? O cara dava um infarto. Aí ele me chamou, né? No outro dia. Ele olhou, foi pra cá dormir, no outro dia me chamou. Aí ele disse, é, você tá indo pra reserva, né? Ele disse, sim, senhor. Sentado. Você aqui botou que vai morar? Aí ele disse tudo em local, do menino, né? Né? Ele disse, sim, senhor. Você botou tal canto aqui, não foi? Foi. É, isso aí. Preste atenção. Você botou tal canto. Como que ele ia, ele ia, ele ia investigar, né? Se realmente eu vinha pra cá mesmo, né? Eu disse, eu disse, mas é um trouxa mesmo. Eu sou de lá trouxa. O Coro da, o Togu da Maldade me botou pra cá, foi besta. Só fez a nação gastar mais comigo. Então, ó, eu quando saí da fronteira, fui pra São Paulo, ganhei dinheiro. Quando cheguei em São Paulo, pedi a reserva. Vim pra onde eu tô, ganhei dinheiro de novo. Quem pagou? A nação. Por causa de, por causa de um monte de imbecis. Né? E atrapalhou a minha carreira. Exatamente. E por motivos fúteis, né? Porque não vi nada de, não tem lógica isso aí. Não tem lógica. Aí, quando eu cheguei aqui, eu não era mais da ativa, né? Eu era da reserva. Aí você tem que ficar vinculado a um quartel que tiver no local. Aí eu me aprentei nesse local e disse, ó, tô morando aqui, só tem esse quartel, eu quero ficar vinculado. Aí, fia tudinho, aí, quando foi com pouco tempo, chegou no radiograma desse coronel, perguntando, antes eu tinha me apresentado. Mas, veja bem, aqui tem um caso de corrupção no quartel-general, na época desse, desse Aquino, desse coronel Aquino, desse general Aquino. Era no rancho, né? O rancho. Você sabe o que quer dizer rancho, né? É o setor de alimentação. O rancho é o local, refeitório, refeitório. No quartel-general tem dois refeitórios. Tem um refeitório para oficiais, aí de São Paulo, né? Certo. E tem um refeitório para subtenente e sargento. O refeitório de capo-soldado, não, fica nas companhias. Aí, tem, porque quem trabalha nessa parte administrativa de alimentação, essas coisas, né? Chama de intendente, né? Porque o exército tem um estado de arma, né? Infantaria, cavalaria, engenharia, tal e tal. E a intendência é o que toma conta dessa parte de fadamento, alimentação, né? Tudo isso. Então, tem uma cadeia, né? Tem um tem um major que chefia aquela sessão, tem um capitão que auxilia ele, tem um tenente que toma conta do rancho, tem um sargento, e aquilo. e nessa hierarquia, nessa parte administrativa, tinha um subtenente, que eu não lembro agora o nome dele, que fazia parte dessa equipe, né? Então, o papo boate que sai é o seguinte, que eles se pegavam e saiam com aqueles caminhões para pegar as carnes, quilos e quilos de carne nos fornecedores, nos fornecedores. E eles desviavam essa carne há muito tempo. E que foi descoberto. Foi descoberto. Isso, na época que o senhor estava aqui em São Paulo. isso foi mais ou menos em 96, 97, por aí. Aham. Esse caso. Que esse aqui não estava lá ainda. Aí sei que mandaram apurar. E você sabe que existe a justiça militar, né? Aham. Tem uma justiça militar também. e que como aqui na justiça comum, o corpo de jurado é feito por oficiais indicados. Todo mês é indicado de cada quartel um elemento para fazer parte do corpo de jurado, né? Certo. Para ir a todos aqueles casos, aquele corpo de jurado e só pode ser oficial. Não pode ser praça, não. Aí apuraram tudo isso e tal e foi abrir um processo e foi para julgamento, né? Aí nesse julgamento se viu que tinha coronel, tinha todo mundo envolvido no meio, né? Aí ele disse e agora? Aí jogaram tudo para cima do pobre subtenente. E até os caras do corpo de jurado, rapaz. Aí lascaram o cara. Aí acontece que a juíza mesmo disse, não. É o seguinte, vamos dar um jeito aqui. Vou absorver esse coitado porque jogaram tudo para cima do coitado. Todo mundo saiu para fora, jogaram tudo para cima do coitado. Aí eu te pergunto, quem é que encobriu? Quem mandou encobrir? Certo? Aí o coronel, a gente chegou no quartel, o subtenente triste, tal e tal, tal e tal, queimado a carreira, mas não pegou nada, né? Ficou livre, né? Ele também tinha culpa também, né? Ele também tinha culpa. Porque era um grupo, né? Mas ele não era o mentor. Aí a gente, cadê o coronel, fulano e tal? Aí as bocas, a má boca, né? Ele está em casa. Porque você sabe que o oficial não cumpre punição dentro do quartel? Você sabia disso? Ah, é? Não sabia, não. Não, puni não. Se eu pego uma punição dentro do exército, se eu tiver qualquer coisa errada e for punido, ele é publicado em boletim ostensivo. Boletim ostensivo é aquele boletim que é lido na formatura e que fica aquivado e vai para a sua ficha. Tudo que sai em boletim vai para a sua ficha. Ele prejudica, eu li, se for bom, né? Mas se for um oficial, ele vai para o boletim reservado. Ninguém toma conhecimento, não. Só quem toma conhecimento são os oficiais. E a punição dele é cumprida em casa para que a gente não saiba. Entendeu? Tá. Mas é lógico que a gente sabe, né? A intenção, eu acho que é que o cabo soldado não saiba, né? Porque ele não... É muita... É ser muito criança, né? Achar que botando uma coisa de um cara daquele no boletim reservado que um sargento, né? Um subtenente, um oficial do quadro auxiliar, como é meu caso, não saiba, né, vãi? Não saiba interpretar uma coisa dessa, né? Casa. Aí, por causa disso, abafaram. Abafaram. Isso foi em 2007, em 97. Quando eu voltei agora em 2001 lá, em março de 2001, aí encontrei esse subtenente. Já estava aposentado. Sabe o que é que ele era? Capitão. Olha. Capitão. Não foi prejudicar de nada porque para prejudicar ele tinha prejudicar os outros. Prejudicar o outro. Ou seja, então, corrupção total, né? É, total. É assim. Aí você vê. Eu falei esse caso aí. Mas tem outro caso interessante. De repente, nós estávamos nessa sessão que eu te falei, uma sessão muito importante, que é uma sessão técnica, né, que não é para qualquer um, uma sessão muito conceituada do Quartel General, mas que é subordinada ao escalão territorial. O escalão territorial é um escalão que fiscaliza várias sessões, né? Então nós estávamos subordinada a escalão territorial. E, de repente, eu vi que mudou o coronel, o chefe desse escalão territorial. A gente viu que mudou. E mudou também o chefe geral da sessão de serviço militar, que também nós somos, aí também, a gente também era subordinado, né, diretamente. o escalão territorial era indireto, né, e o da sessão militar era o chefe da gente imediato, né? Não era o da sessão, mas era o que cobrava direto ao chefe da sessão da gente. Qualquer coisa, certa ou errada. Então, olha o que acontece. Esse do escalão territorial assumiu, ele foi mandado embora de Manaus. Sabe o que aconteceu? Isso é história que a gente vê, pro bairro dos panos, né? Diz que houve uma roubalheira por lá, que tava no quarto lá, houve uma roubalheira de magna de lavar, geladeira, um monte de coisa que ele desviou e ele pegou um barco, né? E botaram atrás, aí eles jogaram tudo dentro do rio. Jogaram dentro do rio, aí fizeram um sindicato, tal e tal, tal e tal, aí disse, rapaz, não pede que venha, transferiram ele pra pra São Paulo e encobriram. Chegou em São Paulo, era o mais antigo, foi pro escalão territorial. Junto com ele, quase mesmo, até chegou também. E eles se deram muito bem, porque esse escalão territorial é quem faz as inspeções, as fiscalizações no estilo de guerra, né? Você já viu falar de estilo de guerra, né? Já, já. Estilo de guerra, São Paulo é porque são cidades pequenas que não precisam de um batalhão, de uma companhia, né? Precisa de um efetivo pequeno, então são tiro de guerra. É, efetivozinho com 30, soldados, dois cabos, um sargento. Normalmente, quem tem que chefia, um primeiro sargento, um segundo sargento, né? Ele diz que são os mais conceituados, são e aquilo, mas é tudo já indicado, sabe? É tudo peixe. Aí eles inventam, é lógico que tem que fiscalizar mesmo, né? Mas eles fazem demais, sabe? Aí, rapaz, esse coronel que veio de Manaus e esse que assumiu a sessão de serviço militar, ele tinha que estar dentro, cumprindo as missões do ex-militar. Mas nessa sessão do ex-militar não só tem um coronel, não, sabe? Tinha um coronel, tinha outro coronel, tinha um tênis coronel e ele era o mais antigo. Então, toda a fiscal, todas as transações no estilo de guerra ia esse coronel do Trambique de Manaus, que era o chefe do escalão, ia ele, que era o chefe da sessão civilitar. Meu amigo, isso foi no mínimo três anos que eles passaram quase que todo dia viajando, dizendo que estava fazendo expressão nesse estilo de guerra. Ganhando dinheiro demais, meu amigo, diárias e etapas. Que época que foi? Que ano? Isso de 95 até... eu saí de lá em 97, 98. Eu acho que isso beirou até 98 e a gente estava por lá ainda. Mas você vê o que acontece. Esse negócio, que é uma coisa que você... que é interessante. Isso é uma coisa gravíssima, esse negócio de... esse negócio de etapa e diárias. isso é uma coisa... isso é um... é dinheiro demais, meu amigo. Porque fica valendo o seguinte, em 2000 e... em 96... em 96... já era real, né? 96 já era real. Porque essa sessão que eu trabalhava, ela tinha que prestar serviço nos quartéis fora, sabe? Durante um período do ano, ela tinha que prestar serviço num monte de quartéis fora. Então, você saia de São Paulo para vários quartéis na Grande São Paulo, no interior também, e tinha despesa, né? Você tinha que viajar, você tinha que dormir, tinha que comer. Então, se você... se você não ia fazer serviço e não tinha isso, você tinha que receber diárias e etapa, né? Aham. Não é isso? Sim. É o que ele diz. Mas, tudo bem, diária e etapa, é quando precisa, né? Então, vamos esclarecer aqui. Por exemplo, você tem uma função que você está em São Paulo e você tem uma função que diz que você tem que fiscalizar lá em Marília, né? Aí, chega seu chefe e diz, você tem que fiscalizar o Tireguer lá em Marília. Aí, você sabe que lá em Marília, você, no Tireguer, você não vai ter comida. Para chegar até lá, você vai gastar gasolina, porque o quaterno não vai dar carro para lhe levar, não vai lhe dar passagem, né? Não vai lhe dar comida para você comer, você vai gastar seu bolso. Então, na volta, você vai receber, né? Auxílio, né? Etapa de alimentação e passagem, concorda? Sim. Você gastou, né? Mas o que é que acontece? Isso é com o público, é todo mundo. Ninguém gasta isso não, meu amigo. Você sabe o que é que acontece? É o seguinte, o general, o general, ele tem que se fazer, não tem que fazer as inspeções nos cortes? Aham. É? É a obrigação dele fazer as fiscalizações. Então, digamos que tem 100 unidades aí em São Paulo. E o general quer lá ver se está forçando direitinho, tal, 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 tal e tal. Aí, o que é que ele faz? Ele pega, vai em duas, três, em dois, três quartéis, durante um mês, não vai aí. No mês vai em dois ou três. Chega lá, porque ele manda, ele manda o radiograma antes, né? Avisando, para o comandante, né? Eu estou aí, tal época, assim, tal hora, eu quero carne tal, eu quero alojamento assim, com a condicionada, eu quero assim, eu quero assado, certo? Leva um monte de puxa-saco com ele, tudo ganhando. Aí, diz que foi, pagou até o cinco estrelas da cidade, eu queria que gastou, nada. Ele foi no carro de luxo com a condicionada do exército. Dormiu dentro do quartel, quando não dorme na casa dos amigos, puxa-saco do comandante. Não falta, certo? Sim. Porque muitos que eu vi aqui, o comandante desalojava oficiais, tudo, botava acondicionado, trocava a cama, botava colchão novo, isso é pro general. O general chegava, excelência, tá aqui pro senhor, não, 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 eu fui chamado aqui pelo dono da bateria Moura, eu vou dormir na casa dele, eu vou comer na casa dele, ele vai me dar um banquete. É assim, e não falta. Aí o que acontece? Esse cara com tudo isso, não tem despesa nenhuma, leva coronel, leva major, leva um monte de gente com ele, leva motorista, leva os babões dele, aí todo mês, já manda lá pro chefe da quarta sessão da tesouraria, setor de pagamento, meu mapazinha lá, viajei 20 dias, 25 dias, 25 de área, 25 etapas, não sei quanto de gasolina, certo? Aí o cara faz o mapa lá, mapa lá. E eu, eu não, eu que sou de barco, pequenininho, aí, por exemplo, eu viajei mesmo, mas também comi dentro do quartel, também, dormi dentro do quartel, que também é errado, mas viajei, fui fazendo trabalho, mas tem ali uma minguadazinha, eu passei, por exemplo, 10 dias, nos quartéis por fora, fazia algum serviço, dormi ali dentro, mal dormi, mas dormi, comi ali dentro, comida ruim, mas comi, né? Fui no carro do exército também, ou de amigo, não tinha que receber nada, aí você vai lá naquela sessão, entra com um mapa, certo? Aí passa um mês, passa dois meses, passa três meses, você vai lá, porque tem amigo, né? Mas fulano, até agora não recebi nada, ele disse, não, e nem vai receber esse mês não, porque primeiro aqui, o que tem aqui é primeiro pagar o general, primeiro tudo é do general, depois que sobrar você recebe, e eu vou logo dizendo, vocês aqui, foram 30 etapas cada um, não, o general já deu medo de novo, só vai pagar aqui 5, vai contar o resto, não vai pagar 30 não, vocês aqui, 10, 10 etapas, só 5, tá bom, e quem vai reclamar? É assim que funciona, aí que acontece, ele viaja, ou não viaja, aí, quando ele viaja, vai com ele um motorista, porque o carro não vai sozinho, né? Tem que ter um motorista, aí vai ganhando um extra por fora. Sim. Ele, não só tem um motorista, tem uma turma que fica também ali, dentro do quartel general, tem um local deles, porque se o motorista atrasar, o outro assume, se o motorista adoeceu, o outro que tá ali assume, né? Então, é equipe, lá, tá tudo, nunca é um só, nunca é um só. Aí, quando isso acontece, esse mapinha vai pra pagar, mesmo que ele não viajou, ou viajou, recebe todo mundo, recebe, todo mundo recebe, então, vamos dizer, se eu sou um cabo normal, dentro do quartel general, e eu, por exemplo, vamos dizer, hoje eu tô ganhando 2 mil, por mês, se for um cabo, um terceiro sargento, um soldado antigo, que trabalha com o general, ou que viaja ou trabalha no cabinete dele, ganha 3 mil, ganha 700, 800 mais, sem fazer nada. E mais que ninguém mexe com eles, né? Porque eles são os olhos dos caras, né? Eles têm também, não tá, uns cordinhas, esses generais têm uns cordinhas, chama de cordinhas, é porque eles botam um tipo, como essas, esses varais, essas cordas de varal, essas cordinhas, entrançadas, né? Só que ela é da cor da banda do Brasil, é amarela e verde, entrançadinha, bota aqui, na, a gente chama de gandola, é na camisa, né? Tá. e bota aqui, pegada do bolso. É o auxiliar do general, né? É a patente mais baixa que é o auxiliar do general, porque ele tem muito auxiliar, né? Uhum. Tem o cara que fica na porta, em pé, pra ninguém entrar, ele tem o, o cara que faz limpeza, ele tem o que faz o café, ele tem o, o coronel que chefia a equipe lá de dentro todinha, ele tem o sargento que faz os documentos, ele tem o cara que atende o telefone, né? Ele não faz nada, ele não faz nada. É só pra encher saco. Aí, normalmente eles, porque dentro do exército, competência, é interessante, a competência dentro do exército, não é pelo trabalho, é pela, é pela, é pela função que você exerce. Uhum. Então, é o local que você vai, você é indicado. Opa, ficou, ficou um pouco baixo o áudio do senhor agora, não sei se mudou o microfone. foi, foi o, caiu. Não, foi porque eu botei aqui o, ah, tá. Microfone. Aí, melhorou. Pra você entender bem. Então, veja um exemplo. Digamos que eu seja, eu vá fazer um curso, eu seja o primeiro colocado no curso, eu faço curso de aperfeiçoamento e tudo, né? Seja muito inteligente, defenda alguma tese, modifica alguma coisa, isso não vai me levar a canto nenhum. Isso não vai me dar conceito, isso não vai me dar promoção mais agilizada. se eu, se eu não tiver uma boa presença, aparência, se eu não for babão, se eu não falar bem, é como político, né? Tem que saber, tem que ter o, tem que ter papudo, falar bem. Se eu não conseguir ir pra uma sessão de ponta, sessão, por exemplo, uma sessão secreta, o que chama de segunda sessão, né? Que trabalha com as coisas secretas. se eu não tiver trabalhando direto com o general, né? Eu sou um zé ninguém. Certo. Eu não consigo. Eu não consigo aparecer, não. Na prática, é todo mundo puxando o saco pra conseguir. É, é assim. Então, o que acontece? Eu, eu sofri muito dentro do exército, porque, eu, eu não sou, eu, eu tive uma criação muito rígida, né? Então, eu aprendi muito a, eu sou temeroso, né? Sou muito meticuloso, temeroso, as coisas, né? Eu analiso tudo, ver se dá, não dá. Então, eu entrei nessa vida, mas por necessidade, né? Aham. Ela no papel é muito bonita, mas não funciona. Se você vê, se você for pra uma palestra de um coronel do general, você cai pra trás de bobo, você fica bestalhado. Estalhado, como é bonito no papel. Agora, o pior disso, é, o pior disso é porque na teoria é muito bonito, mas na prática, meu amigo, sai dali, ele reúna a gente, dá aquela, dá aquela palestra, dá aquela, e muitas vezes com o pessoal civil no meio, né? Aí sai dali, eu fico olhando, meu Deus do céu. Eu ficava, né? Inclusive, o relato do senhor é interessante, porque eu vejo, pesquisas, né? Que mostram que a população brasileira confia muito no exército, né? E tem gente também falando que o exército ou as forças armadas precisariam de mais recursos ainda. Aí você imagina você botar mais dinheiro pra ser mais desviado, né? Gasto dessa forma, quer dizer, eles não têm nenhuma gestão racional, como é que você vai botar mais dinheiro, investir mais ainda pra, então você forma uma espécie de um, como se fosse uma casta ali superior que vive às custas do dinheiro público. Não tem não, Daniel. Olha, Daniel, você viu essa palhaçada de ontem e ontem, que levaram o ministro da integração pra Brasília, levaram o cara pra Brasília, gastando um dinheirão, não foi? Aham. Já estão tudo em casa de volta. Quantos da oposição tinha ali? Faz que tinha quatro da oposição. Tu viu o palanque que fizeram? O cara só elogiu-os. É. Né? É. Por que não fizeram aquilo por videoconferência? Exatamente, exatamente. Porque não engana o povo. Certo? Agora você vai ver. O que acontece é o seguinte. Eu tô aqui no exército, porque é o seguinte. É a mesma coisa do exército. O exército não funciona, meu amigo. É enganação. Você sabe quem é que faz alguma coisa dentro do exército? Eu vou lhe dizer. Você não sabe dessa, não. Só quem faz alguma coisa dentro do exército é, ó. É o soldado engajado, o cabo, e o terceiro sargento, e o segundo sargento novinho. O segundo... Eu vou lhe... É o soldado engajado, o terceiro sargento novinho, recém-formado, o segundo sargento também, com pouco tempo de segundo sargento, e o oficial temporário. O resto... Sabe o que é que eles fazem? Só faz carregar papel, zombar do oficial temporário, zombar, tirar sarro, se aproveitar deles, e faz grupinho. Não faz nada. O que é que um coronel... Ó, o cara entra na armã. O cara entra na armã. Hoje em dia não tanto, porque antigamente, eu tive um... Antigamente era pior. Porque quando o militar ganhava bem, e estava no poder, o oficialato todinho era filho todinho de oficiais. Hoje eu acho que 70% ou mais do oficialato é tudo filho de praça. Você sabe o que quer dizer praça? Praça é o... É uma categoria mais baixa, não é? Praça é de subtenente até soldado recruta. De segundo-tenente até general é oficial. Tá. Certo? Então quando eu digo praça, é de subtenente até soldado engajado. Porque vamos esquecer o recruta que é obrigatório, né? Aham. Então, o que é que eles fazem? Joga tudo. Se você pegar um coronel, o coronel entra... Antigamente o pai, que era general, que era coronel, isso, aquilo, botava o filho no colégio militar e dali ia pra... ia pra SPSEC em Campinas e direto pra mão, fica quatro anos. Meu amigo, eu fico vendo assim, eu passei um ano de formação. É um saco, viu meu? Depois de um ano não tem mais o que você vê mais não. Aí esses caras ficam quatro anos, meu amigo. Dentro do ano ele já vê tudo. Aí fica mais três anos só apurrinhando, enchendo o saco, enchendo o saco dos mais novos, certo? Aprendendo as malandragens. porque o que ele diz é o seguinte, sabe? Eu tive um comandante que ele diz o seguinte, teve um problema dentro do meu quartel, sabe? E sobrou pra ele. Ele fez uma reunião com os oficiais e disse o seguinte, que oficiais são vocês? Aperta, aperta o sargento, aperta o sargento que o negócio rende, que o negócio funciona. Tá vendo como é a coisa? Então, olha o que acontece. Se você passa quatro anos na mão como cadete, aí sai oficial. Mas você vai designado por um quartel. Você terminou os quatro anos, foi aprovado, você não é mais cadete, você é aspirante oficial. Aí você foi designado por um quartel. Aí você chega no quartel todo bizonho, com aquela cara de vagatola na lama, todo espantado, certo? Só com teoria. Aí se apresenta todo mundo é só tirando sarro dele, tirando sarro dele, entendeu? Aí ele se apresenta. Aí, por exemplo, no meu caso, eu era um segundo sargento e eu era o auxiliar do comandante, que era um capitão. Certo? Uhum. Era um batalhão, o batalhão tinha as cinco companhias, eu era o sargento e antes, que era o auxiliar do comandante, que era o capitão de uma dessas companhias, certo? Que formava o batalhão, né? Então, eu era o sargentiante do comandante da segunda companhia. E, aquelas companhias tinha aquele efetivo dela, né? Tanto soldado, tantos terceiros sargentos, tantos oficiais, tantos cabos. Então, a companhia, ela tem três pelotões de fuzileiro, um de apoio e um de comando. Aí, um exemplo, um pelotão tem oito soldados, oito soldados não, porque são três grupos, Cada grupo são, oito e oito são dezesseis. Dezesseis soldados, são três grupos, né? Três cabos, que está na ponta, né? Dos grupos, na frente do grupo, e mais três terceiros sargentos na frente daquele três grupo, um segundo sargento, ou um primeiro, que é o adjunto daquele pelotão, e um segundo tenente ou primeiro tenente, normalmente o segundo tenente, forma aquele pelotão. Então, se tem uma missão, cada pelotão vai fazer sua missão separado por pelotão. Aí, o que acontece? Chega esse aspirante da AMAN, ele não é temporário, ele é da AMAN. Aí, o batalhão vai para uma missão. Aí, digamos que esse aspirante está no primeiro pelotão. aí está o pelotãozinho todo formadinho, eu sou um segundo sargento, eu sou o adjunto dele, eu sou o auxiliar direto dele, né? Porque tem lá dezesseis soldados, três cabos, três terceiros sargentos, um segundo sargento, sou eu, o adjunto, e ele como comandante. Foi botar lá porque não tinha o tenente, ele como aspirante, porque ele só passa seis meses como aspirante, né? Ele chega no quartel como aspirante, depois de seis meses ele é promovido a segundo, depois de um ano e meio a primeiro, depois, agora é quatro, era três, depois quatro anos capitão. Então, você vê que dentro de uma mais de, aí no máximo seis anos, ele aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, ele tem três promoções, se você vai para a escola de sargento, você no mínimo passa sete, oito anos para ter uma promoção. E a promoção de, de praça de sargento é portaria. Se chega um general lá em Brasília e está achando que o tempo está muito curto, ele faz outra portaria e aumenta o tempo para você ser promovido com dez, com doze. Se entra um general gosta, acha que é demais, baixa. O oficial não, o oficial é decreto, ninguém pode mexer. Ele já sabe a carreira dele todinha. Eu tinha um chefe de sessão que eu exibia um documento, eu trabalhava com ele em uma sessão. E exibia um documento do comandante para responder, exibia um documento do QG para responder. Aí eu dava para ele, porque o chefe tem que tomar conhecimento e tem que dizer o que tem que fazer. Aí eu dizia, ó, capitão, está aqui, ó, o rádio chegou assim para responder. Ele dizia, te vira, faz aí. Não, capitão. Eu sabia que o bicho era uma peça rara, né? Eu já tratava, não, capitão, o senhor é capitão, é o chefe, o senhor tem a compreensão para fazer. Não, te vira, faz aí, tu sabe mais que eu. Eu entrei para ser coronel, eu entrei porque meu pai me botou lá. eu chegando a coronel, está bom demais. Inclusive, esse cara era tão lixo que ele foi punido porque ele foi defender um soldado que foi injustiçado por um capitão, na época ele era capitão. Um capitão cometeu a injustiça com um soldado. Ele foi defender o soldado e sabe por que que ele foi punido? Porque ele defendeu o soldado na frente de subordinado. Aí o comandante fez uma reunião com os oficiais e disse, você vai ser punido porque você defendeu o soldado, o erro do capitão, fulano, defendeu o soldado, estava certo, mas defendeu na frente de subordinado. Aí puniu ele. Ele chegou e me disse, não estou nem aí. Eu entrei aqui para ser coronel mesmo, e vou ser coronel. Quando eu cheguei um dia em São Paulo que eu encontrei ele, estava lá, ele com o coronel comandando um batalhão no interior, já está na reserva, a mulher dele pegou uma boquinha na caixa econômica, ele sentava no birô dele, só fazia, na época que a inflação era alta, ele só fazia riscar papel para depositar dinheiro, para ganhar dinheiro. O trabalho dele era esse. Riscava até em cima dos documentos que ele fazia. A gente tinha que fazer de novo. Ô capitão, o senhor riscou o documento? Porra, bicho, faz de novo aí, faz de novo aí. Ele fazia os cálculos da inflação em cima dos documentos que você fazia. Isso não só não, rapaz. Eu estive no batalhão, você já viu falar nesse general, isso é duro, não sei nem eu tenho que falar para tu, cara. Não, pode falar. Esse general agora, não tem um general aí que é o responsável pelo negócio de entorpecente do Brasil. Qual que é o nome dele? O Fundo Circular Ushua, o Ongu Ushua. Não sei se ele já saiu, mas até agora, até dois anos atrás era ele, não vi mais, ele é um cara muito boa aparência, sabe? Mas entorpecente em relação à entrada de drogas no país? Não, não, é ligado com entorpecente, ligado com drogas, essas coisas, né? É responsável, não sei qual é o papel dele, não sei se é agência, sei que eu ouvi muita vez ele dando aí entrevista, como devia fazer, o que estava fazendo, o negócio das fronteiras, ele tinha um cargo aí no governo ligado a esse campo de drogas, de entorpecente, essas coisas, né? Ele é um cara muito vistoso, boa aparência, bom papo, entendeu? Mas aí fica vendo, cara, aí é interessante, o papo do cara é bom demais, muito bonito. Aí eu ficava vendo aqueles, meu Deus do céu, ele foi meu comandante aqui no Nordeste, não vou dizer o quartel, e ele criou, rapaz, ele criou, ele é muito, muito espesso, né? Eu não vi, mas vi um papo, que esse batalhão não tinha, ou tinha, a música, porque todo batalhão tem uma música, né? A música dele, né? Tem a canção daquele batalhão, da unidade, né? E, ou esse batalhão não tinha ainda, ou não era boa, ou eu não era oficializado, eu não sei. Só sei que quando eu cheguei, ele cobrava muito a canção dessa unidade, né? E tinha lá o nome, a letra e a música, a assinatura dele e do maestro, né? Porque todo comando militar de área tem uma banda de música, né? Banda de música que faz parte do QG, mas serve a todos os quartéis na solenidade, ela é emprestada, né? E a má língua me disseram o seguinte, olha, isso tudo aí não tem nada dele, não. Isso aí tem padrinha dele, algum ajudinho, mas isso é do maestro da banda. Mas ele, para aparecer, para crescer, ele juntou e disse que foi ele que fez a letra, e está aí. E você, está, até hoje está, né? A música do batalhão está com o nome dele, tudinho lá, e se é dele mesmo, não sei, mas a má língua fala isso, né? E qual que é o nome dele mesmo, o senhor falou? O nome dele era, na época, era Coronel Ushua. Tá. Mas sei que era o Ongu Ushua sei de quê, né? Tá, e esse cara, ele é tão bom de papo, ele é tão bom de papo que na despedida dele, porque fala-se passagem de comando, né? É quando está entrando um e está saindo o outro, né? Então, quando ele estava passando o comando, normalmente o que está passando o comando, o que está saindo, ele faz, ele é feito um, não é elogio, ele faz uma despedida, né? Um, uma locução de despedida, né? Rapaz, esse cara puxou tanto o saco, tanto o saco dos generais, que ele puxou o saco até de Deus. Eu só falhei porque eu ia tirar, eu trabalhava na sessão que arquivava isso, e eu achei o negócio tão incrível, o bicho era tão puxa saco, que até Deus, ele puxou o saco, cara, na locução dele de despedida. Botou o general lá em cima, o que é que aconteceu? General, ele, parece que ele não chegou a general de exército, não, parece que chegou de divisão. Mas se não chegou, foi porque não quis. Esse, esse, esse famoso aí, general Heleno, que às vezes a gente vê dando entrevista. Ah, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, mas completa, completa aí. Não, perguntar se o senhor sabe alguma coisa que a gente não sabe. O que eu te digo é o seguinte, esse cara eu não conheço, mas o que eu te digo é o seguinte, como eu sou lá de, eu sou de 71, e, a gente sabe como, porque tem os padrões de promoção, né, você sabe, né? Aham. Existe um, um dito dentro do helérico, que é o seguinte, quando você quer queimar o cara, porque ele mesmo já fica sabendo, que ele não sai general, né? Você manda o cara, por exemplo, o cara está lá em São Paulo, né? O cara está lá no Rio Grande do Sul, aí, ele é muito antigo, né? Ele se acha que é muito conceituado, o problema é esse. Eu vou lhe contar uma coisa interessante. Você conhece algum general negro no Exército? Conhece algum general japonês, daquela raça asiática? Agora tem, muito pouco, mas antigamente não tinha. Agora tem uma história, deixa eu contar essa, como é que acontece, a promoção de general. Porque quem promove os generais, são eles mesmos, certo? Lula, esses presidentes, não, ele só endossa. O que o cara indicou, é o que vai sair, né? O que os generais indicam, é o que vai sair. Tá. Só que antigamente, tinha um padrão, diferente. O cara tinha que ser muito vibrador, tinha que ser aquele cara, sabe o que quer dizer vibrador na vida militar? Do quê? Vibrador, sabe o que quer dizer isso na vida militar? O cara tinha que ser muito vibrador. Entusiasta da nação, o que que é? É, aquele cara que cobra do soldado, aquele cara que quer ver o soldado bem preparado fisicamente, aquele que quer, leva, tá quase todo dia com batalhão em instrução, no mato, né? Aquele cara que cobra disciplina, que cobra, né? Tudo, a ética, tudo que cobra, né? Então, antigamente, tinha erro, mas os caras acreditavam um pouco mais, né? Mesmo errado, mas acreditavam mais. Só que depois, das besteiras que fizeram, né? Tem o seu lado positivo, o lado negativo, né? Das besteiras, e que não pode mais vomitar na cara de ninguém, fica aí de, sim senhor, sim senhor, sim senhor, porque cobra não mexe com cobra, né? Aí que acontece? Eles viram que, olha, não vamos atiçar o que está quieto, já foi resolvido, então, vamos ficar na nossa, né? Hoje em dia não é mais aquele momento, o momento não é mais propício, nem internamento tem fora, né? Não dá para a gente mais dar golpe hoje em dia, não é mais o momento do mundo, não é mais esse, ah, o mundo hoje não está falando mais essa linguagem, não dá, não dá para militar hoje em dia, querer, né? Bancar o que bancava naquele tempo, porque é um contexto, né? O cara, o cara vai cutucando, cutucando, e diz, ó, dá e entra, né? Quando ele vê que não dá, ele sai, então não dá. Então eles mudaram, antigamente o cara tinha que ser, isso, tudo isso, o generalzinho lá tinha que ver que o cara era, que o, aquele quartel dele, quando ia com instrução, dava conta, que só vivia dentro do mato, que ele exigia muito, né? Hoje em dia não, hoje em dia começa lendo, tem que ser mansinho, certo? Que saiba dialogar com o povo civil, que tenha um bom papo, certo? Que não, que não reivindique, que não seja contra nada, né? Meloso, é o, é o, é o, é o verdadeiro político, né? É, é, tem que ser vistoso, boa aparência, tem um bom papo, não pode ser muito, como nós, né? Você assim, que quer correr atrás, que critica, não pode, esse não sai, esse é queimado, só que é o seguinte, os pobres dos coronéis, sempre se enganaram, e hoje em dia, se enganam ainda, porque eles vão chegando, ficando antigo, aí vão indicado para comandar, alguns quartéis, trabalha junto com eles em Brasil, diz aquilo, aí eles, eles mesmo ficam entre eles, dizendo, não, essa aqui eu não vou entrar, nessa promoção que vai sair agora, quem vai sair é fulano, porque fulano trabalhou com fulano, fulano é muito peixe do general fulano e tal, general fulano e tal, é padinho de fulano e tal, general fulano e tal, botou ele para tal canto, então ele já se acha, certo? E ele começa a treinar, tem um dele meu amigo, que está comandando alguma unidade, que ele não tem direito a alguns modelos de formatura, que só que ele tem a general, eles começam a treinar, o modelo já praticando, porque, como que dizia, eu vou ser general, aí tinha um cara desse em São Paulo, que já andava com o negócio de general, com a batutinha, certo? Para aprender como andar, já falava, impor na voz como general, porque quando ele sai de general, já muda a voz, já muda uma voz. É, já se encaixa no modelo. É, aí o que acontece? Nesse quartel de general, que eu estava em 97, eu fui em 96, teve um caso interessante, tinha um coronel asiático, descendente, que os negros, o que diziam, eu não sei, diziam que ele era um lixão, que ele era muito burro, isso, eu digo assim, muito burro em comparação, lógico que ele não era burro, mas, fazendo em comparação, para ser um general, que ele era meio tapadinho. E tinha um que era muito conceituado, era antigão, era conceituado, mas já tinha levado uma capela, porque ele espera até três vezes. Quando ele leva uma capela, ele pensa que vai sair, aí não sai. Aí ele diz, não, tudo bem, vou esperar a segunda. Quando leva a segunda, que não sai, aí ele já se desespera, é a pé de reserva, porque ele sabe que não sai mais. Na terceira, ele já não sai mais. Então, esse cara já tinha levado uma capela, mas aí ele estava no QG, tinha esse negócio do colégio militar, ele era engenheiro, e tal, e tal, um monte de coisa, né? Então, ele estava crente que, pelas circunstâncias geradas, pelo perfil, era ele. Aí, meu amigo, ele já treinava, já fazia tudo, aí quando foi, meu irmão, hoje, quando foi no outro dia, primeiro de abril, que saiu a promoção, esse cara asiático, general, meu amigo, esse cara endoidou, esse cara sai por dentro do QG, gritando, não, não aceito uma coisa dessa, isso é impossível, isso é uma aberração, aí já entrou com requerimento mesmo, para a reserva, então me reserva, eu não quero mais saber de nada, não admito uma coisa dessa. Pediu o bonezinho, pediu a aposentadoria. É, não aceitou, né? E esse asiático, não aceitou não, e esse asiático, meu amigo, comecei a fazer cada aberração, meu amigo, cada aberração, que não era mole. A gente estava na fila, para o rancho, para o refeitório, né? Porque termina o expediente, mas tem um espaço, dali, até o horário da refeição, né? Porque tudo é no horário. Aí você não terminou o expediente, você não tinha mal o que fazer, aí tinha alguns caras, porque era muita gente, tinha uns caras que queriam, ir para a fila, para ficar os primeiros, né? para não perder tempo, porque senão, quem chegar por último, vai pegar a comida por último, vai sair do refeitório por último. Então, o cara quer chegar na frente, comer primeiro, para ter mais um tempinho, para descansar. Rapaz, esse cara saía, terminava a física dele, cheio de babão, ia lá para a fila das praças, e começava a humilhar. Por que já estão aqui? Quem mandou o papo para aqui? Ninguém abria a boca. Amanhã não quero ver ninguém aqui, só depois do toque. Fazia cada aberração, que era incrível. Eu não sei o que fim, o cara tomou, não acompanhei mais ele. Que fim tomou. Agora, como eu te falei, um negócio que o cara fica sabendo, quando eles querem queimar o cara, para o cara saber mesmo que não vai sair, aí você está, por exemplo, está em São Paulo, e você está achando que está com a bola toda, que está babando, isso e aquilo, aí ele pega, manda você para um quartel, onde o diabo perdeu as botas. Por exemplo, já tem uns quartéis conhecidos, para você ficar sabendo. Você acha que vai sair general? Você acha que é muito conceituado? Os caras te babam, os caras vão fazer dispersão no teu quartel, os caras te babam, os caras te tratam bem, tu pensa que está com a bola toda, e os caras para trás, dizendo, isso está enganado, aí quando chega a época da promoção, certo? Eles te queimam, o cara diz, como? Eles mesmo não acreditam. Mas tem um que são mais safados, mas é mais leal, ele fala o seguinte, por exemplo, tu está trabalhando no QG, junto com o general, e babando, aí ele, diz, eu vou mostrar para esse cara, que ele não vale nada, aí pega, manda tu para comandar, o 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, ali em Pernambuco, em Recife, um lugarzinho que tem, bem feio, ou manda você para o 4º BIB, aí em Barueri, esse quartel, o Sampaio no Rio, porque tem os nomes, Tem os nomes. O 14º Batalhão de Infantaria Motorizado, que é aqui em Recife, num bairro bem afastado, que é bem, só tem favela, que os negros chamam, o 14º Recante do Inferno, passa um rio por dentro do quartel, que fede mais que é o diabo, você não consegue nem dormir à noite, só para você ver. O Sampaio, que é o que teve na guerra, então, você já manda para lá para queimar o cara, por causa de se lascar e queimar, e dar alguma merda para o cara, para não sair general. É assim. Ou seja, a minha impressão do relato do senhor é assim, que o exército é uma estrutura altamente burocrática, corrupta, com a guerra de egos, um querendo... Vaidade. É, vaidade. Aquela fogueira das vaidades, e ali o cara só está interessado no dinheiro mesmo, e toda aquela imagem que o exército tem, ela é fantasiosa. É fechada, né? É. Acho que a população tem uma imagem errada, do que é o exército. Quem quer mexer também, quem quer ir lá apurar, né? É, ninguém. Por que não infiltra alguém? Ninguém infiltra ninguém. É. Ninguém infiltra ninguém dentro do exército. Não, e o pior de tudo é o seguinte, na minha opinião, depois desse relato, eu sou tão radical que eu nem consigo ver a utilidade para o exército. Não sei não. Olha, a fronteira, só não me atrapalhando, Daniel, para você ter mais com isso mesmo. A fronteira. Daniel, você pensa que o cara vai para a fronteira obrigada? Você acha que é obrigada? Eles vão obrigada? Qual é o seu ponto de vista? Até hoje. Você acha? Não, a gente sempre se questionou porque aquelas fronteiras são verdadeiras peneiras, né? Que elas entram tudo, né? Eu não entendo assim. Não, mas eu estou falando em relação ao efetivo que vai para lá. Você acha que é uma... um castigo, o cara vai para lá com outra vontade, é obrigado? O que você acha? O exército está cheio de gente naquelas fronteiras. Você acha que ele manda para lá um castigo ou é por que é rim para o cara? O que você acha? A minha opinião de leigo é que vai obrigado. Eu acho que ninguém quer ir para a fronteira, né? Enganado. Você está enganado, Daniel. Aquilo é uma vaquinha do peito de leite. Tá. Já foi castigo. Todo mundo quer ir, né? Já foi castigo. Não, não é todo mundo quer ir, não. Não vai quem quer, não. Sabe quem vai para a fronteira, Daniel? É quem está em Brasília, quem está no Rio, quem está no Rio Grande do Sul, quem passou por Brasília. Se você passou em Brasília, você vai quantas vezes que você quiser ir para a fronteira. Se você passou em Brasília e conhece como é que funciona o 499 em Brasília e tem amigo lá, amigo que vai mesmo mexer por você, você vai para onde quer. Você vai para onde quer. Mas qual que é a vantagem de ir para a fronteira? É dinheiro, meu amigo. Ah, tá. É dinheiro. Tá. É, então, é tudo por isso, né? Na verdade, não tem mais aquela ideia antiga, né? de servir a nação, né? Só vai as peças raras para lá. Você chega lá, ó, Daniel, eu fui para uma fronteira, mas sabe por que é que eu fui? Eu estava num quartel, eu vou bem esconder o jogo para o negro não pescar muito. Eu estava num quartel em São Paulo e eu cheguei numa situação muito ruim dentro da minha sessão, né? Por causa de vagabundos, entendeu? E estava prejudicando muito os nossos companheiros de fora, né? Certo? Então, eu não estava aguentando mais, eu disse, falei para a minha mulher, você topa, eu estou acabando a minha carreira, eu não estou muito bem, porque eu estava muito estressado, não era por causa de serviço, porque meus amigos, meus companheiros de sessão não estavam estressados, eles estavam muito bem. Eles saíam na quinta-feira tarde da sessão, viajavam por Rio e chegavam na terça-feira de manhã, entendeu? Agora, sabe qual era o que dizia? Olha, por exemplo, sexta-feira só tinha esse pedido de manhã, até meio-dia, na feita-feira, na tarde não tinha. Então, o que acontecia? Eu vou ver bem devagar e bem para você entender e para os ouvintes entender. Então, no quartel general, você trabalhava era segunda-feira à tarde até sexta-feira, meio-dia, certo? Não. Até sexta-feira, meio-dia. Então, sexta-feira à tarde não tinha expediente. E só ia ter expediente na segunda-tarde. aí, então, o que acontecia? O negro pegava, viajava quinta-feira à noite, terminava o expediente quinta-feira à tarde, quatro da tarde terminava o expediente no quartel general, o negro viajava por Rio, para todo canto, aí dizia, olha, sexta-feira de manhã vai ter expediente. Se chegar algum chefe, alguma coisa, perguntando alguma coisa, você diz, ele foi ali na Assembleia Legislativa, porque dentro da Assembleia Legislativa tem uma lanchonete. Ainda diz que eu fui ali na lanchonete. E aí, passou o meu dia. E você, cobrindo o cara, né? Você cobrindo a função do cara, né? E dando problema e você não pode entregar o amigo, porque senão fica aquele ambiente interno desagradável. E o chefe está sabendo disso, né? O chefe também está no complô também. Certo? Porque isso não está no complô. Aí, tudo bem. O cara já, já não trabalhou na sexta. Então, Daniel, aí o que acontece? Aí ele já viajou na quinta-tarde, né? Aí na sexta-feira, ele já não veio, né? Aí, ele era para estar na segunda-tarde, né? Porque segunda-feira de manhã não tem expediente. Então, tudo bem, ele está lá porque está normal porque não tem expediente. mas segunda-tarde já era para estar lá. Aí ele liga. Olha, se perguntarem por mim, a mesma coisa. Diz que eu estou aqui na coisa e tal. Então, ele queima também a segunda. Só aparece na terça. Agora, meu amigo, é cheio de direito. Como são muitos com problema, se você denuncia por alguma coisa, o mundo contra você, meu amigo. E faz a cabeça que quem cai por ruim é você. Então, eu fui me estressando com isso porque eu era eu não tinha, eu não era a patente mais alta, mas era o mais experiente. Eu era mais experiente do que o próprio chefe. Porque o chefe assumiu porque foi promovido oficial. E na época eu não era oficial. Eu era, eu não vou nem dizer a função, eu era, eu vou dizer o que eu não era, eu era um segundo sargento. então eu tinha uma experiência, eu tinha a obrigação de auxiliar esse chefe e também auxiliar os outros que eram novatos. Era inferior a mim na patente, mas não tinha conhecimento, eu tinha que orientar eles, então eu me sobrecarreguei. Mas eu fiquei revoltado e fiquei estressado por causa de toda essa safadeza, né? Porque prejudicava a seção, prejudicava os outros amigos que vinham atrás dos serviços, mas só que pra dentro do quanto é general era perfeito. Certo? Acumulava as coisas, os caras reclamavam porque o negócio que era pra sair numa semana saia com 30 dias, certo? Saia errado, isso, aquilo. E eles sempre tinham uma explicação e que eu via que era mentira. Certo? Só que quando alguém, quando era o general, era um coronel, era um major que precisava daquele serviço, esses mesmos caras, eles tomavam a frente e faziam tudo dentro de meia hora e ia entregar pro cara, na mão do cara. Então, esse cara era fundamental pra esse cara. Inclusive, tem muitos desses caras que conseguiram ir partido de guerra porque o conceito dele ficou alto por causa dessas babanças. Na hora da indicação do bote, você não vai partir de guerra. Na hora do conceito, esse cara ganha. É, exatamente. É o que eu falo, é a famosa que o Roberto da Mata fala em cultura relacionada, não, é com quem você se relaciona, quem indica, e eu, essa, se puxa saquismo, né, e a meritocracia não existe, né, então, e fora, fora os casos que você contou de corrupção. Agora, assim, o que eu ia perguntar, assim, a minha imagem é a pior possível, eu já tinha uma imagem ruim, eu já não simpatizo com a parte pública, quer dizer, agora, depois desse relato em relação ao exército, pior ainda. eu perguntaria o seguinte, vamos supor, vamos pensar na função do exército, ou até das forças armadas, se fosse o caso do Brasil... E combater? É, por exemplo, uma invasão no Brasil, você acha que o exército teria condição de fazer alguma coisa? Além de tudo isso, além de tudo isso, como se não bastasse, ainda não está preparado para defender o território? Você agora me deu uma linha muito boa, e eu vou lhe esclarecer para você, que vai ser muito importante para você e para quem estiver ouvindo. A mesma coisa que eu lhe falei da fronteira, Daniel, é esse problema da... como é que chama ele? Internacional humanitária, né? O Brasil estava em Angola, já teve Suê, Angola, Itália, Haiti. Daniel, isso é uma piada. é uma briga, meu irmão, para ir para Angola, para esse negócio, é uma briga. Os caras que... Olha, eu não fui para Angola porque não quis, porque eu não estava com saúde para ir. Eu fui relacionado para ir para Angola, por causa dessa função que eu estou falando que eu tinha, que só eu tinha. Eu não fui, porque não quis, fui um cara que tinha um estágio. Esse cara, hoje em dia, ele tem apartamento de luxo em São Paulo, ele tem carro em São Paulo, que não tem condição de ter, certo? Esses caras que vão para Angola, principalmente para Angola. Eu falo mais de Angola. Haiti é mais agora. É em dólar, meu amigo, é em dólar. É briga para ir, não vai qualquer um não. Não é qualquer um que é indicado para ir não. Entendeu? E aí passa que o Brasil é bem aceito, que o soldado do Brasil é respeitado. Lógico, meu amigo, eles não vão lá para a guerra. eles vão lá para Babá, para Papai Noel, senta, só falta botar a roupa para Papai Noel. Senta um bocado de garoto desnutrido, um bom de gente sem cultura, sem saber de nada, prestando de tudo, e eles tomam a aguinha, levantam a casinha, tomam a barraquinha, tomam o sorinho, certo? É tudo mentira, rapaz, tudo engordo. Gano diário, tapa tudo, e é seis meses para cada um. Vai e volta. Passa seis meses, volta a turma, ganha dinheiro. Serve para nada. É, então, ou seja, é o Brasil sustentando uma estrutura que é absolutamente inútil. Isso porque o senhor só falou do exército, imagina a Marinha e a Aeronáutica. é pior, não, veja bem, tem um detalhe desse, a Marinha faz, não, a Marinha inoba, a Aeronáutica colhe, o Exército se ferra. Seu Exército é o mais burro de tudinho. O Exército só faz alguma coisa depois que a Marinha Aeronáutica faz. Tá. É a vaidade, porque eu acho, como eu te falei, é porque é tanta coisa que a gente vai se perdendo. Eu não lhe falei do aspirante? Não. O aspirante é o seguinte, como eu te falei, o aspirante chega, bota ele para ser o comandante do pelotão, porque é função de segundo tenente. mas tem eu lá como segundo sargento, que sou o adjunto dele, e nós vamos para uma instrução no campo. Se essa instrução sair bem, chega no quartel, o comandante da companhia ou do batalhão dá elogio para o aspirante. Se a instrução, o exército sair ruim, porque ele é incompetente, manda me punir, manda punir o sargento, porque não assessorou corretamente a contento do tenente, o aspirante. Aí esse aspirante fica sendo gozado, ele passa de aspirante até sair segundo tenente, aí quando sai primeiro, sendo gozado, piadinha, mas não é punido, fica sendo gozado pelos outros, de carreira, até pelos temporários. Aí ele sai primeiro tenente, aí vai comandar a companhia. Aí quem vai mais brincar com ele? Aí ele já se junta aos capitães. Esse coronel que eu lhe falei, o Ongo Shoa, ele comandou um quartel que eu servi, e sabe o que é que ele fez? Ele é muito esperto. Ele fazia a formatura do batalhão e ele queria que o batalhão estivesse em forma com bastante antecedência. A formatura do batalhão era, por exemplo, 15 para 8. Ele queria o batalhão no pátio de formatura 7 horas. Era 45 minutos. Então, se você é 15 para 8 do batalhão e ele queria as companhias já no pátio de formatura geral às 7 horas, avalia que hora tinha que ser a formatura nas companhias. A formatura do comandante, né? Porque o comandante já marcava o horário dele. O comandante dos pelotões já marcava o horário dele. e o saindo de dia, tinha que estar de madrugada botando tudo em forma e esperando que os tenentes e o comandante dos pelotões cheguem a hora que querem e que o comandante da companhia cheguem a hora que querem. Porque se o comandante da companhia atrasar lá o pátio para o pátio de formatura, morrer em ter ele mesmo. O comandante dá-lhe uma mijada, como diz, dá-lhe uma chamada e morrer em ter ele mesmo, não dá nada. mas se acompanhar atrasar o deslocamento para o pátio de formatura porque o sargento atrasou o botar com bem forma, quem entra é o sargento. Né? Uhum. Então, olha, então você veja. Aí ele fazia isso. Aí chegava depois de oito horas ele que chegava. Chegava atrasado para a formatura, esse coronel. Aí nós lá estávamos de lá um tempão imóvel, sem se mexer, tudo durinho, o turno, babafeita, tudo isso. Aí ele ficava lá de cima, meu amigo, cobrando, não se mexe. E daí, depois de um tempão. E ele, todos lá à vontade, meu irmão, não ficava num momento imóvel. Aí ficava cobrando um pobre subtenente velho. Ajeita esse braço, levanta essa perna, bata essa perna. Um subtenente velho lá cheio de esclerosado, cheio de perna torta, pressão alta, né? Um fila da puta. Agora, olha mesmo, você vê, agora, olha, aí que acontece, para você entender, eu vou dar a sua poder, para você entender, aí esse cara, ele criou, lógico, o bem dele, ele criou um, dentro desse, desse quarto que ele estava, ele criou um tal dos troféus, certo? Aí ele criou troféu alvorada, o que eu lembro, troféu período básico, troféu alvorada, você entende que é amanhecer, né? Troféu período básico, era no final do período básico. Então, esse troféu, ele determinava algumas missões que tinham que ser cumpridas, né? Pelas companhias. Por exemplo, tinha os fiscais, os avaliadores, né? Era limpeza da área da companhia, era limpeza do armamento, o, o, por exemplo, o estado disciplinar da companhia, né? O, a ordem unida da companhia, então tudo ele ia somando, aí ia contando um ponto. Mas o que eu quero dizer para você, é só num ponto só, que aí é onde está a safadeza. Tinha um dos itens que era fazer a parte do troféu período básico, que era disciplina. Então, a disciplina é onde entra o quê? Detenção, cadeia, né? As punições, né? Que tem advertência, tem pernoite, é o cara pernoitando com até não sair, é um castigo, não vai para boletim. A advertência também não vai para boletim, não suja a ficha. Detimento e prisão, né? E prisão em separado, que o cara já entra no comportamento quando ele quer lascar mesmo, né? Da prisão já dá em separado. já muda o comportamento direto. Aí, o que é que ele fazia? Então, o que acontece? Três meses. Aí, todo mês, ele pegava, aí, vamos ver o item de disciplina. Aí, pegava todas as companhias, né? Aí, pegava os boletins. Fulano, o comandante dizia, fulano, você, pegue todos os boletins e vai ver como é que foi a disciplina da primeira companhia. Pá, 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 pá. Aí, por exemplo, a minha companhia era a primeira, aí, vamos dizer que o meu capitão era muito exigente. Por qualquer coisa, punia o cara, né? E, se fosse um detimento, era tantos pontos. Se fosse uma prisão, era mais pontos, né? Aí, esse capitão, meu, ele não estava muito preocupado com isso, não. Ele estava metendo o pau. qualquer coisa, era oito dias, era cadeia, era isso. Então, ele foi lá para baixo na pontuação de disciplina, né? Só que, eles se aglutinaram. Três capitães, aí chamavam os três mosqueteiros. Era três peças raras. Certo? Só que tinha um, tinha um, que era pior que ele. Tinha um que era conhecido. Esse, meu amigo, punia de graça, punia por nada. só que é o seguinte, esse capitão que punia por nada, parece que ele se tocou e disse, porra, minha companhia não está ganhando nada porque eu estou punindo demais, né? Eu estou ganhando um monte de coisa, mas estou dando muita punição no meu soldado, aí minha pontuação está ficando muito baixa, eu nunca fico bem no troféu tal, no troféu, nunca ganho. Só que, na minha companhia tinha um alojamento, tinha aqui o gabinete do comandante e tinha uma salinha ao lado que era bem grande e que nas outras companhias não tinha espaço. Então, eles pegaram, botaram um monte de cama nesse local da minha companhia, então, todos os capitães na hora do almoço, né? Ou quando chegar de manhã iam se trocar lá porque tinha espaço. Então, botaram os armários para todos os capitães das companhias lá na minha companhia e as camas e o banheiro era tudo lá porque na companhia que eles comandavam não tinha espaço. Então, quando eles chegavam de manhã ia lá, o cara não tinha seus armários, se trocava e ia para as suas companhias. Aí, um dia, eu trabalhava ali pertinho, aí vi esse capitão que era o que mais punia, né? Chegou aí e disse, mesmo assim, não, 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 foi o meu dizendo para esse que punia muito, né? Porque, de repente, esse que punia muito, se mancou e começou a diminuir os dias, não dava mais oito, não estava mais dando cadeia, estava diminuindo bastante e melhorando na pontuação no troféu, né? Aí, o meu comandante chegou para ele e disse, ó, fulano, não estou te reconhecendo, tu não é mais aquele carrasco? Por que, fulano? Tu não está dando mais cadeia? faz mais de meia que eu estou te vendo aqui, tu não dá mais, eu estou vendo aqui, não tem mendozinha ali, outro acolá, não tem mais cadeia? E eu vindo, eu disse, mas meu amigo, isso é o oficial do exército que o povo aí pensa, olha, disse, pô, isso é um cara muito competente, o cara vai dar uma explanação, ele disse, meu Deus do céu, eu não acredito em uma coisa dessa, isso é o homem, o povo lá fora, não, isso é um homem culto, um homem competente, aí isso me matava, isso me matava, e o pior, o pior que eu entrei uma com esse cara, que eu quase que afunilava minha cabeça, mas isso não interessa para você, você vê como é a coisa, aí, Daniel, você pega, você viu o que eu falei do aspirante, ele vai, faz besteira, não dei nada para ele, se saiu bom, elogiu, aí vai comandar a companhia, ninguém mexe mais com ele, ele vai comandar a companhia, aí falta um chefe na primeira sessão, falta um chefe na terceira sessão, mas a equipe lá está formada há muito tempo, é uma equipe antiga, porque não muda muito, até nisso ele sou esperto, você sabe, que a movimentação de praça, de sargento, até pelo regulamento, tem que ser feito regionalmente, dentro da região, e oficial não, oficial tem que rodar no país inteiro para ter conhecimento nacional, é só mentira, só para enganar, é para prender a praça, prender a praça, para a praça ter conhecimento, muito conhecimento, e o oficial não ter que quebrar a cabeça, um oficial chegou um dia para mim, eu fui reclamar, porque eu exibir uma missão, e me deram a equipe, só que, essa equipe tinha que sair da escala de serviço, porque tinha que estar o dia todinho cumprindo aquela missão, só que alguém cheou, outros caras chegaram, e foram reclamar para o coronel, e o coronel me chamou, e eu fui explicar para o coronel, sabe o que esse coronel falou para mim? Na minha explicação? E agora saiu, saiu, está aí, tu não me taga problema, eu quero solução, oficial não quer problema, oficial quer solução, porque ele falou para mim, chegou outro, eu estava com um problema na minha casa, esse pelotão de obra, que é para fazer conceito nas casas, ele só faz na casa dos oficiais, ele deixa um brinco na casa dos oficiais, se você for na casa de um general, ele não tem direito, o pelotão de obra dele não tem direito, ele ganha uma verba estrondosa, não sei se é trimestral ou é mensal, para cuidar da casa dele, ele usa dois pelotões de obra, dois batalhões, os caras deixam na casa dele um brinco, e ele recebe aquela verba, vai ser trimestral, embossa, certo? E os caras deixam de fazer as obras, onde é para fazer, porque estão noutros cantos, principalmente para o general, e eles vão para a casa dos oficiais, deixam as casas nos brincos, porque vai render para eles, e quando vai fazer alguma coisa na casa de um sargento, de um carro, eles fazem tudo enrolando, os caras não fiscalizam, e quando ele vai reclamar, sabe o que um falou para mim? Ele está achando ruim, quer assumir a função dele? Quer assumir a função dele? Ele disse, não, eu disse, não, major, essa função não é para mim, não, é assim que funciona, então, se você mandar, pegue, pegue um, um terceiro sargento, porque o cara sai da escola, sai da escola, terceiro sargento, ele só sabe, só vai saber fazer alguma coisa, por exemplo, o cara vai, faz um concurso, para o exército não ter psicotécnico, para a aeronáutica tem, você passa nas provas de escrita, mas se você não passar no psicotécnico, você não vai fazer o curso, o exército que mais tem, é o cara que é bom de coreba, passa em qualquer concurso, mas na hora de exercer, não tem vocação, não tem jogo de cintura, é aquele bobão, mas chega na unidade, o cara olha mesmo, quem, normalmente é assim, chega uma turma, olha, agora você não tem o que reclamar de nada, estava reclamando porque estava tudo apertado, atrasado, que não tinha ninguém, agora chegou 10, aí manda de bolo assim, manda, conta, agora está tudo cheio, não é questão de competência, encheu, bota todo jeito, o garoto 18 anos, 19 anos, 20 anos, achando que aquilo ali é bom, é fácil, não faz nada, e não faz mesmo, não faz nada mesmo não, mas agora só que a vida dentro, meu amigo, é dura, porque quem faz ser dura somos nós mesmo, é, porque não tem, não, ficou, ficou provado, depois o que você falou. não tem o que fazer, então eles levam tudo de casa e tudo, eu vou te contar uma coisa interessante, eu estava em Recife, emprestado em um quarto em Recife, e tinha um cara, um major, que era chefe de uma sessão, de um escalão, que comanda várias sessões, esse cara era muito chato, e quando ele estava muito invocado, ele já botava assim na porta da sessão dele, não entre, ele já botava assim, não entre, mas tinha cara que era afogado, que pensava mesmo, e já não tinha mais o comportamento, não tinha mais o que perder, mas entrava, aí o que acontece, isso foi em 90, esse cara era náutico, esse cara era gaúcho, ele era náutico, ele era bem brancão, bem alemãozão, bem claro, assim como tu, chega, ficava no sol, ficava vermelho, aí um jogo, campeonato nacional, Palmeira, e náutico, nos aflitos, um campo bem pequenininho, lotado, eu estava bem em cima, na que bancada, e ele ficou ali, perto do alambrado ali, porque não deu, aí uma confusão danada, e ele chiou com o negócio lá, meu amigo, ele chiou, porque estava impondo lá, e o cara lá de cima, não sei se você já viu um negocinho, que os caras vêm laranja, aqui não mexe muito, que pode ser que vai descascando a laranja, o Nelson vai rodando assim, como rodando, vai descascando a laranja, não é na faca não, não sei se aí tem, eu nunca, eu contava aí, nunca vi não, descasca a laranja, que ela fica bem redondinha, sem a casca, aí depois você com a faca, dá um tampinho, vai chupando, aí o cara lá de cima, pegou uma laranja, uma laranja baía bem grande, ele foi chiar com o cara lá, porque o cara estava falando mal do time, aí disse, ele viu o cara, quando ele se virou assim, o cara meteu a laranja, pegou aquilo lá do rosto dele, ele ficou uma arara, mas ele não podia se virar contra aquela, o povo todinho, nem também a ilha ali, era ninguém, o que aconteceu? Isso foi no domingo, quando chegou na segunda-feira, eu disse, eu vou ver a cara dele, meu amigo, passou o dia todinho, ninguém entrou na sessão dele, porque ele botou lá, a plaquinha lá, é assim, então, como eu te digo? Fala, fala, eu estou tudo dentro, para você ver, mas vamos àquilo que você diz, não está, Daniel, não está preparado, Daniel, diga bem, você pega um garoto, eu não estou falando fanático, esses que acreditam, que corra atrás, que pesquisa, que gosta, e que vá atrás, porque tem um monte de fanático, e que não tem muito conhecimento, você pega um garoto desse, que gosta muito, de militarismo, e que vai pesquisar armamento, consegue entrar em algumas escolas, algum curso, e vai fazer treinamento, até de montar, desmontar, atirar, tudo isso, pega um garoto desse, faça um evento qualquer, um show, um negócio, que precise deles, pegue, pegue dez, desse tipo assim, e bota ele no evento, para ele fazer a segurança, ou leve ele para um stand de tiro, para ele fazer tiro, ou faça uma sessão de treinamento, para montar ele, manda ele montar, desmontar, explicar sobre a arma, e pegue, 90%, dos segundos, ao segundo tenente do exército, manda ele para o stand de tiro, para você ver, a lástima que é, não sabe nem atirar, eles vão acertar no alvo, eles não vão, não sabe manusear o fuzil, o fuzil engasga, ele não sabe tirar o, 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 o projeto não, o projeto é quando ele está completo, o estojo, certo, ele não sabe desmontar a arma, o soldado recruta, desmonta melhor que ele, limpa melhor que ele, é uma barbaridade, agora na hora de contratar, chega aquele garoto novo, todo um civil, que nunca foi militar, que treinou, você pergunta, quais são as armas mais potentes do mundo, qual é a mais moderna, qual é a que atira melhor, qual é a melhor, ele sabe de cor, mas, e você, não, e você, fui saindo do exército, passei 30 anos, está contratado, sabe o que ele vai fazer? Besteira, vai fazer, criar, porcaria lá dentro, deixa o cara, os caras mal acostumados, e não rende nada, tem um exemplo aqui, tem um exemplo, nessas festinhas, nessas festinhas dos baianos, essas micaretas, esse negócio, minha cidade faz, faz esse tipo de festa, aí, tem umas turmas, os próprios blocos, contratam, esses tipos de segurança, como eu estou falando, esse tipo de rapaz assim, musculoso, novo, vibrante, estão vibrantes, estão acreditando, com várias práticas de lutas, meu amigo, quando tem alguma coisa, que você olha assim, meu amigo, esses caras estão em cima, rasgando, e resolve tudo na hora, aí, quando você vê os militares, meu amigo, aqueles velhos, tudo buchudos, com 20, 30 anos, 15 anos de serviço, se arrastando, se arrastando, passa 10 dias para chegar, brucutu, não tem nada na cabeça, só tem barriga, e ignorância, é tudo já pegando no codre, na arma, dando tapa, dando tapa que você, certo, ignorante, e não resolve nada, certo, é assim, é assim, então assim, ou seja, e a minha conclusão, é que o exército hoje, é igualzinho, é instituição inútil, assim, ela só, ela só parasita o dinheiro, e não, não adianta para nada, então, assim, bom, só para a gente finalizar então, porque já passou de duas horas, outro dia a gente entra, a gente conversa mais, é, o papo foi bom, então assim, é, você acha assim, na sua opinião, se, sei lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Costa Rica, que não tem exército, se o Brasil, por um, uma coisa louca, acontecesse, não tivesse mais exército, você acha que faria falta? Não, o Japão não tem, não faz falta nenhuma, é, então, é isso que eu questiono, por que que, a gente tem que manter uma, uma coisa tão cara, tão burocrática, corrupta, né, e, enfim, porque esse dinheiro poderia ser usado, por uma coisa bem mais útil, né, mas, Daniel, um dia desse, eu vi, porque eu, agora eu estou até deixando mais, mas, eu acompanhei o mensalão todinho, sabe, e eu vi há pouco tempo, um, um deputado, mas foi um deputado, ou foi um, numa dessas comissões, não sei se foi um cara de fora, ou foi um deputado, falando que deveria acabar com militarismo, sabe, principalmente na polícia, tirar essa palavra militar, porque é isso que estava atrapalhando, né, como você fala sobre religião, né, que eu concordo com você, que eu já tinha falado ao meu filho, Daniel, é o seguinte, polícia militar, ó, polícia civil, é pior do que qualquer bandido, e polícia militar, é igual bandido, e o exército, só não é igual a bandido ainda, porque não bota para a rua, se botar para a rua, você já viu no Rio, o que aconteceu, se botar para a rua, fica bandido, também, porque não tem condições, não tem condições, eu tive um problema agora, em 2008, com a PM, na minha cidade, sem prova, os caras, queriam fazer, um flagrante meu, ligaram para o comandante, diz, não, não pode fazer flagrante não, porque ele é militar, do exército aposentado, mas, leva para a PM, toma o que é, o comandante, da PM, toma o caminho, que tem para tomar, ligaram para o exército, o exército, não veio, para me dar assistência, me levar de bolo, para a delegacia, fizeram o BO, como quiseram, eu não tive direito, a testemunha, eles, o delegado, aceitou, feio o processo, sem ele ter testemunha, e não aceitaram as minhas testemunhas, aí eu entrei com o processo contra ele, porque eu constituí um advogado, meu comandante, não, o quartel, porque eu sou aposentado, né, o comandante do, do exército, do quartel do exército, abriu sindicato contra mim, o dele, lá da PM, não abriu sindicância, nem se preocupou, esse comandante da PM, lá dos caras, tinha sido soldado meu, hoje em dia era coronel, hoje em dia é coronel da PM, eu fui lá para falar com o cara, o cara, não me recebeu, mandou eu falar com o subcomandante, que também tinha sido soldado meu, que era um major, sabe o que aconteceu? O cara mandou chamar, um capitão, para ficar ao lado dele, porque tudo tem que ser gravado, e com medo de mim também, e sabe o que ele disse para mim? Papai, aqui eu sou ameaçado, eu sou ameaçado aqui, para o capitão, para o soldado, para o cabo, porque eu não passo a mão, sabe o que aconteceu com esse cara? Com o major, pediu para ir embora, aí no processo que eu tinha, os caras contra mim, levantaram falso, um estava preso, porque roubou a arma, dele mesmo, o outro estava preso, porque matou outro cara, um cara, três, com processo na cara, não amigo, o negócio é sério, meu amigo, agora, depois a gente conversa mais, um dia, não, ótimo, mas eu adorei a conversa, bem informativa, depois desse vídeo, eu tenho uma outra visão, e eu quero assim, destinar esse vídeo, principalmente, para esses jovens, que estão prestes a querer, tenham aquele sonho, para eles entenderem, o que é o exército, e pensarem bem, porque, a gente vê excesso de contingente, aí, hoje, praticamente, quando eu fui, tive que me alistar, eles perguntaram, se eu queria servir ou não, eu falei, não, fui dispensado, e tinha, mais do que, um número mais do que suficiente, para preencher, então, é bom a gente passar essa realidade, e mostrar o que é, de fato, para tirar essa ilusão, então, é isso, então, é bom, então, eu agradeço a entrevista, o tempo, eu que agradeço, despendido, e, espero que, isso aí, esclareça, o que é, mais uma parte do Brasil, que a gente não conhece. Certo.